A presidência suspende a reunião por alguns minutos para a organização da audiência. A audiência e a comissão sendo presidida por mim, sou deputada estadual, Ana Paula Siqueira, presidente da comissão. Desejo boas-vindas a todos e todas e que nós tenhamos aqui uma boa audiência. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar a audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater as medidas administrativas adotadas em relação às denúncias de assédio moral contra as mulheres no âmbito da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, conforme o desdobramento da 17ª reunião extraordinária desta comissão, realizada em 15 de dezembro de 2023. Estão presentes conosco os seguintes convidados que convidamos a tomar assento aqui à mesa. Convidamos a tomar assento Pedro Henrique Cunha, delegado da Corregedoria Geral da Polícia Civil, a defensora pública Samanta Vilarinho Melo Alves. convidamos também o senhor Aldair Divino Drummond, ele que é presidente do Instituto Rafaela Drummond, em menção à honrosa memória da nossa querida Rafaela Drummond. convidamos a Aline Rize dos Santos, presidente da Associação dos Escrivãs da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Convidamos também Raquel Ramos Faleiro Cruz, diretora de comunicação do Sindicato dos Escrivãs da Polícia de Minas Gerais. Registramos a presença, compondo aqui conosco a mesa extensiva, nós temos aqui uma limitação de espaço nesse plenário, então, nós fazemos a composição da mesa, mas fazemos a mesa estendida. Então, registramos também a presença da Vânia Cristina da Cruz Correia, que é diretora executiva de Assuntos da Mulher do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais. Tatiane Leal de Oliveira, perita da Polícia Civil de Minas Gerais. Jaqueline Evangelista da Silva Rodrigues, investigadora de polícia. Jaqueline está aqui também, não é? Sem o Silvio? Ah, está. Está dando uma entrevista. E Larissa Belo Fernandes Marçal da Cunha, delegada da Polícia Civil de Minas Gerais. Nós vamos ajustando aqui, viu, gente? Mas essa é a composição desse nosso plenário, acaba nos exigindo, não é, deputada Beatriz? Esse remanejamento. Registramos aqui também a presença da deputada estadual, Sheila, delegada Sheila, compondo aqui conosco também esta audiência. Tudo bom, Sheila? Já vai ajeitar aqui. Deixa eu ver aqui. Tem uma outra de vaginas? Não, vai ajeitar aqui. Não, não. Tem uma outra de vaginas? Não, não. Tem uma outra de vaginas. Não, não. 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 Tem uma outra de vaginas. Bom, gente, eu queria agradecer a presença de todos e todas, de todos os convidados, todas as convidadas, registrar aqui a presença da equipe da Assembleia, que está organizando a transmissão da nossa audiência, uma audiência extremamente importante. E, antes de passar propriamente a palavra para a abertura da audiência com a deputada Beatriz Serqueira, que é autora desse requerimento, eu queria fazer um registro que hoje é um dia bastante importante, para a política de mulheres aqui no Estado de Minas Gerais. Hoje, o Conselho Estadual da Mulher, o Conselho Estadual que Cuida das Políticas de Mulher, foi reativado no nosso Estado. Hoje foi a posse das conselheiras do Conselho Estadual de Políticas para as Mulheres, um conselho que estava sem funcionamento há cerca de quatro anos, no ano de 2020, ele teve o seu funcionamento interrompido, e hoje foi restabelecido. Um conselho que é fundamental para a garantia da execução das políticas públicas, para a fiscalização e para a organização de uma pauta, que é uma pauta ampla, transversal, e que precisa atender à diversidade das mulheres de Minas Gerais, não só nos seus territórios, como em todas as perspectivas políticas que afetam a vida das mulheres, e são muitas. Então, eu quero aqui dizer para vocês que estive hoje participando na parte da manhã da posse das conselheiras. Eu estou muito feliz, porque, de fato, Minas Gerais, sendo o Estado que ocupa o segundo lugar no Brasil com índice de feminicídio, um Estado cuja violência doméstica e familiar cresce cometendo e atrapalhando a vida das nossas meninas e das nossas mulheres. Um Estado onde a violência sexual contra as meninas também sofre uma crescente, onde as mulheres são as que mais seguem desempregadas, sem oportunidade, sem condição de trabalho, de estudo, onde os problemas ligados ainda à infraestrutura, à falta de saneamento básico, recaem na vida das mulheres. Então, esse conselho é um conselho fundamental. Temos muita boa expectativa no trabalho deles. E eu queria aqui, como presidenta da comissão, dizer da nossa alegria, porque essa foi uma batalha que nós travamos desde a legislatura passada. Foram várias audiências públicas, reuniões, requerimentos, ofícios, para que o conselho pudesse estar funcionando. Agora ele instalado, a comissão segue, deputada Beatriz, no trabalho de cobrar a plena funcionalidade para que a Subsecretaria de Política das Mulheres do Estado de Minas Gerais possa entregar verdadeiramente a atenção que nós mulheres precisamos. Eu queria fazer esse registro. É um dia 10 de abril. Nós devemos anotar aí, porque é um dia muito importante para a política de mulheres. E eu passo agora a palavra para a deputada Beatriz Serqueira, que é a autora do requerimento que deu origem a essa reunião, para tecer as suas palavras, as suas considerações iniciais. Registrar, deputada Beatriz, que acompanhei a reunião que aconteceu no dia 15 de dezembro, uma das últimas audiências públicas do ano, no ano passado. E ali naquela audiência, a deputada fez o compromisso de dar sequência àquela escuta. E me lembro muito bem dela dizer e reafirmar que as audiências públicas não são momentos, não são eventos, precisam de uma continuidade. E esse é um assunto que nós sabemos ainda demanda muito trabalho para que nós possamos estabelecer o fim dessas situações de assédio que, infelizmente, nós sabemos que acontecem. Acontece na Polícia Civil, acontece em outras estruturas e que nós estamos aqui também para desenvolver as estratégias para que sejam eliminadas toda e qualquer forma de violência contra nós mulheres. Então, eu queria parabenizar, Beatriz, por mais uma iniciativa, mais um importante trabalho, para que nós possamos dar início, então, à audiência pública. Presidenta, boa tarde. Deputada Sheila, que é membro desta comissão, boa tarde também. Boa tarde a cada convidada, cada convidado dessa audiência. Esse espaço físico, de fato, é limitador, mas essa mesa somos nós e vocês, participando da audiência. Quero cumprimentar as pessoas que estão aqui nas galerias acompanhando essa audiência, bem como eu tenho certeza que é uma audiência que está sendo acompanhada virtualmente. Primeiro, eu quero agradecer a deputada Ana Paula Siqueira, porque, prontamente, depois que nós começamos esse trabalho aqui na Assembleia, quase todas as nossas ações, à exceção da primeira, que foi na administração pública, todas têm sido tratadas aqui na comissão que ela preside. E, de forma muito diligente, muito rápida. Então, quero agradecê-la, presidenta, por ter acolhido esse trabalho nosso aqui na comissão, que é a comissão pertinente para tratar do assunto que nós, pela terceira vez, em terceira audiência, trataremos. Falar que é a terceira vez não quer dizer uma repetição. Quer dizer que nós iniciamos um trabalho quando eu estive na audiência que foi realizada. Eu quero fazer uma memória nesse primeiro momento da minha fala inicial. A Comissão de Segurança Pública realizou uma audiência no dia 7 de julho de 2023, onde, naquela oportunidade, foi debatida a gravíssima situação e o autoextermínio da escrivã, da Polícia Civil, Rafaela Durmão. Foi aí, então, que eu conheci o pai dela, que está aqui conosco, e várias das policiais civis que estão aqui. Os sindicatos eu já conheço, já fazemos a luta em defesa do serviço público. Mas foi nesse momento que nós nos encontramos. E naquela audiência, o que me marcou muito foi a tentativa, durante as discussões, de transformar uma vítima em ré, ou melhor, de transformar uma vítima em responsável pelas consequências, a minimização de quando as questões acontecem com as mulheres, sempre tem uma explicação, sempre tem uma justificativa. Que, quando é com homens, não tem justificativa e não tem explicação. Mas, com as mulheres, parece que as violências que nós sofremos sempre têm uma justificativa, sempre explicam, na perspectiva de descaracterizar a violência e colocá-la no âmbito de relações comuns. Aquela audiência, a deputada Ana Paula Siqueira também esteve presente, foi uma audiência que foi muito impactante, pessoalmente, para mim, mas a sociedade mineira acompanha essa pauta. E, quando terminou aquela audiência, eu achei, eu tinha certeza de que eu precisava fazer mais do que eu estava fazendo. Porque eu faço muitas pautas e faço pautas todo dia, presido comissão aqui na casa e participo de comissão de mérito, que é uma comissão com muito conteúdo, que é a comissão de administração pública, mas é preciso fazer mais. Na sequência disso, no segundo semestre, vocês sabem que eu e outras deputadas voltamos a sofrer um ciclo de violências e de ameaças de morte, que foi o segundo semestre do ano passado, o que evidencia ainda mais a necessidade de nós fazermos enfrentamentos daquelas violências que nós, mulheres, sofremos por estarmos nos lugares que nós estamos. E aí nós iniciamos um trabalho. Eu quero fazer essa memória para que todo mundo, quem está chegando agora, possa compreender uma dinâmica e possa compreender que, quando esta audiência terminar, não terminou. Porque essa audiência gerará encaminhamentos, gerará procedimentos que daremos sequência. E sequência aqui na comissão de mulheres, se porventura for outra pertinência de outro assunto em outra comissão. Mas essa é a comissão que nos acolhe e que nós, portanto, faremos todo o nosso trabalho. E aí, no semestre passado, nós conseguimos realizar, foi um semestre bastante difícil e tenso aqui na Assembleia, em função do enfrentamento que nós fizemos ao regime de recuperação fiscal, mas, ainda assim, nós conseguimos realizar duas audiências públicas. A primeira, que aconteceu no dia 10 de outubro, que foi na Comissão de Administração Pública, que teve a finalidade de debater a necessidade de nomeação e convocação dos candidatos aprovados no último concurso para analista da Polícia Civil na especialidade de Psicologia, tendo em vista a sobrecarga de servidores. Naquela oportunidade, os sindicatos e servidores presentes trouxeram em suas falas forte apelo para solucionar o grave problema de saúde mental no âmbito da Polícia Civil, agravado por situações de assédio. Então, há aqui um grito de socorro em relação à saúde mental das policiais civis e dos policiais civis. E o Estado tem a obrigação de zelar pela saúde mental dos seus trabalhadores que exercem uma profissão que é extremamente desgastante, extremamente estressante em condições extremas de tensão, de estresse, de muitas vezes sobrecarga, porque nós sabemos que todas as instituições de segurança pública hoje operam com menos efetivo do que deveria. Isso é objeto de várias outras discussões, não é o foco dessa audiência, mas quando você tem, você não tem todo o seu efetivo, quer dizer que há uma sobrecarga naqueles que estão trabalhando. Na sequência, no dia 15 de dezembro, a audiência que a deputada Ana Paula se referiu, aqui na Comissão de Defesa, a Comissão dos Direitos da Mulher, nós debatemos as situações de assédio contra mulheres na Polícia Civil. Nós recebemos servidoras da Polícia Civil que estiveram presentes, reiteraram as denúncias de assédios sofridas, que inclusive várias já haviam sido apresentadas na audiência do dia 7 de julho lá na Comissão de Segurança Pública. Bem, e dessa audiência do dia 15 de dezembro, em que nós cobramos quais foram as medidas, quais foram os encaminhamentos, o que foi feito, é que surgiu o encaminhamento para esta audiência, que vários questionamentos que nós apresentamos na oportunidade, eram questionamentos específicos para a Corregedoria. Então, nós estamos aqui nesta audiência. E a nossa expectativa, então, é que nós possamos ouvir da Corregedoria, por isso, o meu pedido à presidenta é que nós iniciemos ouvindo a Corregedoria do que foi feito. Nós temos um corte, que é um corte de julho de 2023, o pai da Rafaela está aqui, não é à toa, exatamente porque foi nesse momento em que as questões de assédio tomaram uma grande repercussão, em que ele perdeu a sua filha, e, portanto, nós queremos saber o que foi feito. Não só o que foi feito, mas nós queremos saber quantas denúncias existem hoje. quando é feita a denúncia, quais são os procedimentos que são adotados? Quais são os procedimentos adotados quando as denúncias são feitas de forma a proteger aquela pessoa que está afirmando que está sendo vítima de um assédio do seu assediador? Quais são os mecanismos de acompanhamento da saúde mental das pessoas que são vítimas de um assédio por parte da polícia civil? Então, nós queremos ter as informações sobre o que está sendo feito desde então, porque essa também, vocês precisam compreender que é uma forma de prestar informações à sociedade. É por isso que eu faço por audiência pública e não por reunião. Na reunião, a sociedade não teria acesso às informações. Elas teriam acesso às informações por um filtro do que eu dissesse ou do que a própria polícia civil dissesse. aqui é sem filtro. Aqui as pessoas vão ter acesso às informações e vão fazer as suas avaliações. E de modo que nós tenhamos condições de fazer encaminhamentos a partir daqui, daquilo que eventualmente tenha sido insuficiente, daquilo que precisa ser aprofundado. Essa não é... Eu falei em dezembro, eu vou falar novamente. Essa não é uma audiência de avaliação da polícia civil. Tenho profundo respeito pelas instituições e nós queremos as instituições fortes, sadias, plenas. E, para isso, todas as instituições precisam ser sempre ambientes seguros para todas as mulheres. Então, é uma pauta, numa perspectiva, que é querer fortalecer a instituição cada vez mais. Porque, quando ela não presta informações à sociedade, ela também se enfraquece diante da sociedade. Então, esse é o contexto da audiência. Para isso, presidenta, nós compusemos aqui um hall de convidados que nós julgamos que eram importantes. Nós convidamos o Ministério Público, que nos retornou por telefone, me parece que não tem nenhum retorno formal, mas que acompanharia pelo YouTube a audiência. Eu queria fazer um apelo ao Ministério Público, porque acompanhar pelo YouTube não é forma de participar de uma audiência pública. Na impossibilidade de estar conosco presencialmente, você tem a ferramenta virtual, como nós, na semana passada, tivemos a presença do Ministério Público em uma audiência lá na Comissão de Administração Pública, ou outro assunto. Havia uma dificuldade de agenda enorme. E aí nós conseguimos possibilitar uma participação remota, no horário que a promotora tinha condições de participar. E deu muito certo. O Ministério Público é muito importante para nós. Então, eu vou seguir convidando o Ministério Público em todas as ações aqui na Assembleia Legislativa pertinentes a essa pauta. Então, a importância do Ministério Público. O Ministério Público do Trabalho também foi convidado, porque nós estamos falando de assédio moral é um assunto pertinente, as relações de trabalho, que, nesse caso, nos justificou uma impossibilidade de estar presente, mas que segue fazendo o acompanhamento desse assunto. E convidamos, eu já expliquei, a própria... a corrigedoria, que está conosco, e todas as pessoas convidadas que já compuseram a nossa mesa. E acho muito importante a presença da Defensoria Pública, que está aqui conosco, a coordenadora estadual de promoção e defesa dos direitos das mulheres na Defensoria Pública de Minas Gerais. Porque esse não é assunto só do parlamento. E esse não é um assunto individual de cada pessoa que identificou que está sendo vítima de assédio e está tomando os procedimentos administrativos, penais, de defesa. Não é para o debate de casos, de situações. Não é? Com todo o respeito a todas as situações, mas o que nós queremos? Nós queremos ações que sejam coletivas, porque, enquanto nós não tivermos isso, a chance de termos mais uma mulher em alguma circunstância vítima de assédio moral e sexual vai permanecer grande entre nós. Então, nós queremos, e eu quero também agradecer às mulheres que se disponibilizaram a vir, porque não é fácil se expor, não é fácil se expor apresentando a sua vida, porque quando nós somos vítimas de violência e quando são as mulheres que são vítimas de violência, o nosso comportamento, a nossa forma de ser, o nosso pensamento, eles englobam tudo, às vezes, para justificar, às vezes, para diminuir a potencialidade daquilo que nós, mulheres, estamos enfrentando. Então, quero agradecer a todas as mulheres, as que estão aqui, as que estão acompanhando aqui nas galerias, que se sentiram parte desse debate. Então, essa, então, presidenta, eu acabei me alongando um pouco, eu peço desculpas, mas eu acho que é sempre necessário fazer um histórico demonstrando que esse é um esforço de continuidade do trabalho. Nós temos aqui, já na Assembleia, quero também, ao finalizar, das duas devolutivas. A primeira, que é exatamente para melhorar a legislação no enfrentamento ao assédio moral, nós apresentamos um projeto de lei, que é o projeto de lei complementar de número 46, ele altera a lei complementar 116, acrescentando uma série de outras situações que precisam nitidamente estarem caracterizadas como assédio assédio moral na administração pública estadual, incluindo aí o reconhecimento do assédio de segunda ordem, que tem sido presente em todos os relatos que nos foram feitos. O assédio de segunda ordem, ele consiste em represálias, ameaças, ou ameaças, que ocorrem após a denúncia. Então, é depois que você denuncia que está sendo vítima de assédio, quando ocorre a intensificação das práticas de assédio já existentes, introdução de novas formas de abuso, revelando o quão longe podem ir as ações negativas para desencorajar ou punir a busca por justiça quando você é vítima de assédio. Então, é o conteúdo do projeto de lei complementar 46, de 2024, que, ao ser recebido pelo plenário da Assembleia, irá para a Comissão de Constituição e Justiça. E o segundo projeto de lei, que nós apresentamos, foi o 2.213 de 2024, que institui o Dia Estadual de Combate ao Assédio Moral e Sexual no âmbito da administração pública direta e indireta. Nós pedimos licença à família da Rafaela para apresentar esse projeto, porque nós estamos propondo, licença não, no sentido da autorização, não é licença, propondo esse Dia Estadual de Combate ao Assédio Moral no âmbito da administração pública direta e indireta, a ser realizada anualmente no dia 9 de junho. Foi a data que nós perdemos a Rafaela. O objetivo disso é você ter no calendário uma data que obrigue, obrigue, que esse assunto seja tratado. e em memória de uma mulher que, na verdade, acabou constituindo um marco. Nós estamos aqui com tudo isso que eu disse, porque, no dia 9 de junho, a Rafaela nos deixou. Então, cuidar dessa memória também é necessária. Então, por isso que nós fizemos essa referência. E há uma série de encaminhamentos e requerimentos que foram já aprovados no âmbito aqui da comissão da Assembleia Legislativa, resultado desses processos que nós trabalhamos. a audiência que nós realizamos no dia 15, nós apresentamos um requerimento para que as notas taquigráficas, ou seja, o conteúdo da audiência, fosse encaminhada à Corregedoria Geral da Polícia Civil, aquela audiência do dia 15 de dezembro, para que tanto a Corregedoria quanto a chefia da Polícia Civil tivessem ciência. Nós já aprovamos um requerimento para ser encaminhada a chefe da Polícia Civil e a Corregedoria Geral da Polícia Civil e o pedido de informações sobre o número de denúncias que é objeto dessa audiência. O número de denúncias sobre assédio moral e sexual recebidas após o caso trágico da escrivã Rafaela Drummond, o número de denúncias que foram transformadas em procedimentos apuratórios, tudo o que nós queremos aqui hoje, a tramitação de tais procedimentos no âmbito das instituições, o status de cada um dos procedimentos, o tempo médio de conclusão de cada apuração, o número de denunciados por assédio que já foram punidos, se houve acréscimo desses casos, considerando o período anterior à morte da escrivã Rafaela, se há algum procedimento que impeça a convivência no local de trabalho do denunciado com a denunciante de forma protegê-la e preservar sua saúde mental, bem como se foi adotada alguma providência preventiva com vistas a reduzir ou impedir o número de casos de assédio moral e sexual. O outro requerimento, também relacionado à primeira audiência, a providência para nomeação de 193 escrivãs aprovados no concurso da Polícia Civil, o edital 04, de 2021, e que fosse dada publicidade ao cronograma do processo de nomeação, a convocação de 4.292 candidatos aprovados da prova objetiva do concurso para investigador da polícia, regido pelo edital número 5, de 2021, de forma que sejam realizadas as etapas faltantes do concurso. Nós também aprovamos o requerimento para que fosse encaminhada a subsecretaria de gestão da CEPLAG a nomeação, a providência para nomeação dos 193 escrivãs aprovados da Polícia Civil, porque nós precisamos de mais pessoal na Polícia Civil. Isso está presente também em todos os debates que nós fazemos. Também um requerimento que foi coletivo sobre providências para que se promova a nomeação dos candidatos aprovados em todas as etapas do concurso público para o cargo de investigador da Polícia Civil, o edital de 2014, tendo em vista o elevado déficit de investigadores, o que torna inviável a preservação da ordem pública. Isso tem a ver com o que nós estamos conversando, porque nós, quando você tem cada vez um número menor de profissionais, você também vai ter uma sobrecarga. Isso também contribuirá para um adoecimento. Então, tem a ver com o que nós também estamos trabalhando. Então, essa é a síntese, presidenta, que não foi muito uma síntese, foi um memorial, mas eu julguei necessário, porque essas, quando nós agendamos essa audiência, é uma audiência que vem já, às vezes, com uma tensão e com sempre uma dúvida sobre... Eu só quero esclarecer que não precisam ter dúvida. Nós queremos o fortalecimento da instituição da Polícia Civil, mas, repito, as instituições só ficam fortalecidas quando as mulheres têm um ambiente seguro. E é sobre isso que nós queremos avançar. Então, tem uma grande expectativa com essa audiência, que nós possamos escutar tudo o que foi feito e, a partir do que foi feito, ter uma avaliação e ver os próximos passos para fortalecer esse ambiente livre de assédio moral e sexual da administração pública. Obrigada, presidenta. De nada, deputada Beatriz. Gente, esse assunto é um assunto extremamente importante, central para nós aqui, também na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Nós, inclusive, demos uma celeridade para que pudéssemos marcar essa audiência em um horário extraordinário, um horário que a gente normalmente não faz a audiência em função da organização das agendas, mas, por ser um assunto tão prioritário, tão importante, que visa o respeito, a qualidade de vida das nossas servidoras, eu marquei essa reunião, mesmo não podendo estar aqui para acompanhar, mas para que a gente não perdesse mais tempo e pudéssemos aproveitar o máximo possível. Então, nesse momento, deputada Beatriz, eu já tinha te explicado, estou com uma agenda fora, vou precisar me retirar daqui a alguns minutos, eu vou passar a presidência para que você possa fazer a condição, a deputada Sheila está aqui, é membro da comissão, mas me sugeriu também que passasse a presidência para a senhora, dado a autoria do requerimento. E aí eu peço licença a todas vocês, a todos vocês, os requerimentos que forem retirados aqui, encaminhados dessa audiência serão aprovados na próxima reunião da nossa comissão, a reunião ordinária que acontece todas as terças-feiras às 14 horas. Então, todos os requerimentos que forem aqui retirados, a gente aprova na próxima reunião. Ok? Ok. Vamos com a presidência e a deputada Beatriz Serqueira. Vou deixar aqui. Eu vou começar agradecendo a deputada Sheila, porque regimentalmente ela é que presidiria, porque, na ausência da presidenta ou da vice-presidenta, quem é isso mesmo, da presidenta ou da vice-presidenta é outro membro da comissão. Eu não sou membro, eu não sou membro dessa comissão. E ela, gentilmente, então, cedeu para que eu fizesse a presidência dos trabalhos. Então, eu quero agradecê-la. E, conforme nós já havíamos conversado, e eu previamente conversei com várias convidadas, e a maioria é de convidadas mesmo, gente, isso foi uma escolha de convidar mulheres para que estivessem aqui presentes. Com a exceção do senhor, que aí é o senhor, é o pai, aí o pai a gente acolhe de coração. mas foi uma escolha de mulheres compondo esse ambiente para que nós pudéssemos fazer o trabalho. Quem participa de audiências sabe, deixa eu compartilhar a dinâmica de audiências, a gente tem a fala dos convidados, na sequência da fala dos convidados, nós abrimos para eventuais considerações das pessoas que estão querendo nos acompanhar. Então, vai ter um momento que a gente vai pegar as inscrições para contribuições das pessoas que não estão aqui conosco. Eu já expliquei também que esse ambiente, a casa, tem vários ambientes de plenário de comissões. Então, esse aqui é um deles. Na outra, nós fizemos em um auditório e que não tinha essa separação de galeria. Mas acho que quatro ambientes nossos aqui, três, são dessa forma mesmo. Então, peço a compreensão de vocês, porque é a dinâmica do espaço físico mesmo. Vamos começar, então, ouvindo a corrigedoria, dentro do foco dessa audiência, conforme eu já fiz todo o histórico aqui com vocês. Quem está representando a corrigedoria aqui nessa audiência? O delegado, que é da corrigedoria, Pedro Henrique Cunha. Então, eu agradeço a presença do senhor e já te passo a palavra para que o senhor possa trazer as suas considerações. Está ligado. Está ligado. Você pode começar a falar que ele vai organizar, vai nivelando, não é, o som do senhor? Bem. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de começar minha fala cumprimentando a excelentíssima senhora deputada estadual Beatriz Serqueira, a deputada e colega, deputada Sheila, delegada Sheila. Gostaria de aproveitar a oportunidade e cumprimentar também a defensora pública Samanta Vilarinho, Melo Alves, a presidente da Associação dos Escrivães, Aline Rizzo dos Santos, bem como os demais representantes de entidades sindicais e representativas, presidente do Sindicato dos Escrivães, que eu havia identificado aqui também, cumprimentar os assessores parlamentares, os convidados e demais presentes. Uma boa tarde a todos. meu nome é Pedro Henrique Cunha, sou delegado de polícia, atualmente estou como assessor jurídico da Corregedoria Geral de Polícia Civil, aqui no Estado de Minas Gerais. E, deputada Beatriz, em nome da Corregedora, nós queremos agradecer pelo convite que foi feito, a possibilidade de nós apresentarmos o nosso trabalho de forma séria, ética, comprometida com a sociedade mineira. e deixar registrado aqui que o meu encaminhamento ele se deve exclusivamente porque a Corregedora é o último órgão julgador. Então, emitir opiniões públicas poderia dar nulidade aos julgamentos. Então, a razão da Corregedora não poder participar é porque ela figura como órgão julgador de inúmeros procedimentos, então, nesse caso específico, ela solicitou que eu presenciasse, mas, se assim não fosse, eu tenho certeza que a doutora Elisabeth se fazia presente também. Assim como a chefe de polícia, que também é órgão recursal na Corregedoria. Então, nesses casos, eles não podem se manifestar por vedação legal. Bem, inicialmente, eu vou começar a minha fala expondo para os senhores o que seria assédio moral, muita gente já sabe, eu tenho certeza disso, mas eu gostaria de me utilizar do arcabouço legislativo do Estado de Minas Gerais, feito por essa casa. E o artigo 3º da Lei Complementar 116, de 2021, prevê o que é assédio moral no Estado de Minas Gerais, com o seguinte destaque, considera-se assédio moral a conduta de agente público que tenha por objetivo ou efeito degradar as condições de trabalho de outro agente público, atentar contra seus direitos ou sua dignidade, comprometer sua saúde física ou mental ou seu desenvolvimento profissional. É o que os nossos deputados definiram muito bem como assédio moral. E a caracterização do assédio moral, e aqui eu vou me valer da Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais, ela apresenta uma definição de como se caracteriza o assédio moral. Segundo a Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais, você consegue essa fonte no site, em cartilhas, o assédio moral, ele pode ser definido, dirigido a uma pessoa, bem como a um grupo específico de servidores, com fim discriminatório, e possui caráter sistemático, ocorrendo de forma repetitiva e gradativa. Então, a observação que nós fazemos, que a definição, pelo Poder Executivo, na sede dos poderes aqui do Estado de Minas Gerais, tem um fim discriminatório e possui caráter sistemático, ocorrendo de forma repetitiva. E o Decreto 47.528, de 2018, editado pelo excelentíssimo senhor governador Fernando da Mata Pimentel, apresenta algumas formas de assédio moral. O assédio moral vertical, que ele se divide em descendente e ascendente, o assédio moral horizontal e o assédio moral misto. E, agora, a gente teve a grata surpresa que a senhora deputada, Beatriz Serqueira, encaminhou o projeto para também falar de assédio de segunda ordem, que é algo extremamente válido e necessário, deputada. Isso a gente vê na corrigedoria e da necessidade dessa modernização do arcabouço legislativo. Pois bem, então, o que se questiona é o que é feito sobre a atenção ao assédio moral. E, aqui, eu vou expor a política institucional da Polícia Civil de prevenção e combate ao assédio moral. No Estado de Minas Gerais, nós temos uma série, uma política muito rigorosa, e essa política, ela dista aí dos idos de 2011, quando a gente identifica um dos primeiros diplomas legislativos com maior ênfase e abrangência no Estado. Bem, sobre o arcabouço legislativo do Estado de Minas Gerais, apresentado, feito por essa Casa, bem como o arcabouço legislativo elaborado pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, com atenção aos casos específicos da nossa instituição, nós temos a Lei Complementar 116 de 2011, que ela dispõe sobre a prevenção e a punição do assédio moral na administração pública estadual, prevendo pena, inclusive, de demissão e prazo prescricional de cinco anos, punição, e ela traz aí os procedimentos, inclusive, com procedimento administrativo disciplinar. É uma lei muito voltada aos órgãos de controle interno. Posteriormente, em 2016, nós temos a Lei 22.404, que institui a Semana Estadual de Conscientização, Prevenção e Combate a Prática de Assédio Moral no âmbito da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Estado. Salvo engano, é a segunda semana de março, onde inúmeros órgãos e entidades do Estado desempenham e desenvolvem ações para a conscientização do assédio moral no Estado. Nós temos o Decreto 47.528, de 2018, que regulamenta, no âmbito do Poder Executivo, a Lei Complementar 116, que dispõe sobre a prevenção e punição da sede moral. Essa lei foi feita, como eu havia dito, pelo licenciado senhor governador Fernando da Mata Pimentel. No âmbito da Polícia Civil, nós temos uma resolução, resolução 8.145, de 2020. Essa resolução, posteriormente, alterada pela resolução 8.171, de 2021, e, alterada em março de 2023, pela resolução 8.253, institui a Comissão de Conciliação de Assédio Moral no âmbito da Polícia Civil e dispõe sobre sua composição. Então, no âmbito da Polícia Civil, nós temos essa comissão que será apresentada daqui a pouco. Nós temos uma segunda resolução, essa primeira resolução específica, excelência, sobre o assédio moral. Então, a Polícia Civil, posteriormente, à Chefia de Polícia, em 2021, instituiu uma segunda resolução, a resolução 8.168, que institui a política de prevenção e combate ao assédio sexual no âmbito da Polícia Civil do Estado e das outras providências. E, por fim, nós temos uma resolução conjunta entre a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e a Controladoria Geral do Estado, a resolução conjunto 8.169, que institui a política de prevenção e combate ao assédio sexual no âmbito da Polícia Civil de Minas Gerais e das outras providências. Com base nisso, no planejamento estratégico de 2023 a 2027, foi colocado como temática essa política institucional de combate ao assédio moral, ao assédio em todas as suas formas, seja ele moral ou sexual. Então, esse nós temos o arcabouço legislativo, o planejamento estratégico e a missão institucional para a gente seguir. Eu estou aqui, excelência, na condição, representando a corrigedoria, mas eu vou avançar e pontuar alguns outros pontos, eu só não tenho condição de aprofundar esses pontos, porque, diz respeito à Cadepol, ao Hospital da Polícia Civil. Na Cadepol, quando a gente está falando de política institucional, a política institucional ela é multissetorial, então, ela é desempenhada tanto pela chefia da polícia, quanto pela Cadepol, quanto o Hospital da Polícia Civil, em todas as divisões dentro da Polícia Civil. Na Cadepol, nós temos o curso Acolhimento entre Pares, Parceiro de Escuta, a primeira edição capacitou 1.086 policiais civis, a segunda edição capacitou 353 policiais civis, num total de 1.439 policiais civis capacitados no curso Acolhimento entre Pares, justamente visando a atenção aos casos de assédio moral, sexual e suas formas. Avançando ainda na política institucional de prevenção e atenção ao assédio moral dentro da Polícia Civil, nós temos no Hospital da Polícia Civil a Diretoria de Saúde Ocupacional, onde funciona a Comissão de Conciliação de Assédio Moral. Ela está em pleno funcionamento, conforme previsto naquela resolução. Essa comissão não funciona no âmbito da Corregedoria. No âmbito da Corregedoria, essa comissão tem o viés de evitar que a demanda chegue à Corregedoria. Uma vez que aporte à Corregedoria, a atuação é repressiva. Acolhimento multidisciplinar. No acolhimento multidisciplinar desempenhado pelo Hospital da Polícia Civil, nós temos duas diretorias que atuam nessa política de prevenção. Diretoria assistencial com o acolhimento feito pela assistência social e psicologia. E a diretoria médico que é no acolhimento à psiquiatria, nesses casos, porque, muitas vezes, o assédio moral ataca a excelência diretamente à saúde mental dos policiais. Aqui, eu até trouxe, não sei se... um material disponibilizado pelo site interno da Polícia Civil. Então, a Diretoria de Recursos Humanos desempenhou uma cartilha. Essa cartilha é assédio moral. E, se fosse você, ela está disponibilizada no site, na intranet da Polícia Civil. E os diversos cursos oferecidos pela Cadepol também é disponibilizados. Esse material, eu imprimi ele hoje, inclusive, na intranet. Nós temos, ainda, o Papo Psicologia na Polícia Civil, Campanha de Fortalecimento da Saúde Mental, Depressão é Assunto Sério, que ele também engloba esses desdobramentos. Se quiser constar aqui. Também está disponibilizado para os servidores. A intranet, ela é exclusiva dos servidores. E nós temos também a Controladoria Geral do Estado, que atua, a Corregedoria sempre atua muito junto, uma cartilha sobre assédio moral específico, também disponibilizado pela Controladoria, que é ligado a essa política institucional de combate ao assédio moral. Eu gostaria, Excelência, de frisar dois projetos em andamento, já aprovados pela Superintendência de Planejamento, Gestão e Finança e pela API, com recursos empenhados da Senasp, inclusive já foi depositado até uma parcela desses recursos. E esses dois projetos ligados ao Hospital da Polícia Civil, um projeto que eu acho maravilhoso, necessário, que é o mapeamento da saúde mental do servidor. Esse é o primeiro procedimento, o primeiro projeto, que é uma busca ativa em todas as unidades policiais do Estado para verificar as principais causas de adoecimento mental do servidor. A partir desse diagnóstico, a Polícia Civil irá atuar nas causas de adoecimento mental que tenha relação com o trabalho policial. Esse projeto, ele já está em fase de implementação e a ideia mesmo é entender o que está adoecendo o nosso policial civil para podermos então atuar e evitar qualquer problema. E o plantão psicológico? Atualmente, já está em funcionamento o plantão, o Hospital da Polícia Civil conta com 12 profissionais, 12 psicólogos, e eles atuam de segunda a sexta-feira de 7 às 19 horas. Em Belo Horizonte, região metropolitana, o atendimento pode ser pessoal, mas também é feito virtual e no interior é feito virtual. O projeto, já aprovado, ele tem a ideia de ampliar para 20 profissionais de excelência e o atendimento ser 24 horas, 7 dias por semana, inclusive com contratação de psicólogo em alguns departamentos críticos da Polícia Civil para fazer esse atendimento mesmo do servidor que esteja em situação mais de urgência. da política institucional de combate e prevenção ao assédio moral. Aqui, eu quero pontuar uma situação específica. Como eu havia dito outrora, como se caracteriza o assédio moral? Nós temos, então, pela Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais, pela jurisprudência do Supremo e STJ, que é uma questão pacífica, que o dano moral, ele se caracteriza, ele possui um caráter sistemático, ocorrendo de forma repetitiva e gradativa. Então, ele tem que ser sistemático, acontecer em diversas, em inúmeras vezes. E o que acontece que a gente vê muito? A atividade policial por si só é extremamente desgastante, degradante pela sua própria, desgastante pela sua própria atividade, que ela tem um viés psicológico muito impactante na vida das pessoas. Imagina, deputada, a pessoa ter que andar armada, ir em locais, cumprir uma busca e apreensão seis horas da manhã na casa de um homicida com três, quatro, históricos de homicídio, isso gera uma tensão psicológica nas pessoas. Então, mas isso faz parte da atividade policial. E, muitas vezes, o que se questiona aqui é o que caracteriza o dano moral e o que seria próprio da atividade policial, uma atividade de risco, não obstante, a policial, a polícia civil tem aposentadoria especial, justamente por essa questão mais desgastante. Ok. expondo isso, deputada, eu acho interessante que foi até um objeto de uma pergunta da senhora na última audiência sobre os fluxos da corrigedoria, como que se dava um atendimento, como se dava a recepção das manifestações. e aí eu até fiz um fluxo muito simples aqui, porque não tem muito segredo. Nós temos na corrigedoria da polícia civil o SAP, que é setor de atendimento às partes, então, durante de segunda a sexta, qualquer pessoa que chegar à corrigedoria pode formalizar sua manifestação, sua reclamação, que ela será formalizada, escrita e encaminhada e distribuída. Quais são as formas de acesso dessas manifestações? Nós temos o SAP, Serviço de Atendimento às Partes, nós temos a Ouvidoria Geral do Estado, excelência, através da Ouvidoria de Polícia, que recepciona essas manifestações e, posteriormente, distribui para nós essas manifestações. Nós temos o e-mail institucional da Polícia Civil, me perdoe, eu acabei esquecendo de anotá-lo aqui, mas eu posso disponibilizá-lo, e nós temos o encaminhamento que é feito pelas autoridades policiais de todo o Estado, pelos próprios servidores de todos os Estados, através do sistema SEI, que é um sistema de ofício, nós temos também a recepção de demandas pelas chefias, pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Uma vez recebida esses procedimentos, eles são distribuídos a uma das cinco subcorregedorias ou a um núcleo adido da corrigedoria, atualmente nós contamos com 16 núcleos espalhados no Estado. Inicialmente, quando a denúncia, a manifestação, ela é feita, principalmente quando for sob anonimato, a gente é feita uma verificação preliminar da informação, que é instaurada, então, uma diligência preliminar para se apurar os fatos. Uma vez que os fatos foram apurados, nós temos uma peculiaridade na corrigedoria, excelência, por quê? A atividade da polícia civil, ela é tipicamente investigativa. Então, na nossa corrigedoria, nós instruímos inquéritos policiais e procedimentos administrativos disciplinares. Diferente a senhora da educação. Então, quando vai para a educação, você não tem a... não consegue instaurar um inquérito policial. Geralmente, a demanda, ela já recebe da polícia civil. Entendeu? Então, na polícia civil, é muito normal que um único fato gere dois procedimentos. Então, nós temos um inquérito policial instaurado, esse inquérito policial, ele é instruído, posteriormente, encaminhado à justiça, extraído cópia para a instauração da sindicância administrativa, que ela vai gerar uma punição de até 90 dias, ou um processo administrativo disciplinar que pode gerar uma demissão. Então, na nossa corrigedoria, pela própria atividade policial, nós acumulamos a função investigativa nos feitos criminais e não somente administrativos. Então, quando essa manifestação, ela chega para a gente, a gente instaura o procedimento, identificando o crime, instaura o inquérito policial ou o termo circunstanciado de ocorrência e, posteriormente, a gente desmembra esse procedimento para instaurar o procedimento administrativo disciplinar. É feita toda a instrução dos autos, seja da sindicância administrativa ou do processo administrativo, para o processamento, a comissão ou o delegado adido oferece um relatório e, afinal, ele é apresentado ao corrigedor para julgamento, seja para arquivamento ou para punição. Então, o fluxo é esse. Agora, sobre o quantitativo de procedimentos ligados a assédio em todas as suas formas, deputada Sheila, eu fiz aqui um levantamento hoje. Hoje de manhã, 10 horas da manhã, eu peguei o portal da transparência e vi quantos servidores nós temos na Polícia Civil. Nós temos 1.120 delegados, 2.030 investigadores 1, 4.029 investigadores 2, então eu coloquei escrivãs, peritos, médicos e legistas, analista da Polícia Civil e atividades governamentais, técnicos da Polícia Civil e atividades governamentais, auxiliares da Polícia Civil e atividades governamentais, assistente administrativo da Polícia Civil, técnico assistente da Polícia Civil e analista da Polícia Civil. totalizando 12.748 servidores da Polícia Civil. Nós contamos ainda com os terceirizados, como o MGS, excelência, e em alguns casos ainda cedidos. Então, nesse universo de 12.748 servidores, no ano de 2019, a Corregedoria recebeu procedimentos, formalizou procedimentos de assédio moral ou assédio sexual, assédio em todas as suas formas. Em 2019, nós tivemos três casos noticiados. Em 2020, nós tivemos 12 casos registrados. 2021, nós tivemos 11 casos registrados. Em 2022, nós tivemos 18 casos registrados. Em 2023, nós tivemos 35 casos registrados. Em 2024, a gente não fez o levantamento que ainda não fechou o ano. aqui, eu fiz um levantamento com a Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais. Então, foi solicitado informações da Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais sobre as reclamações, as manifestações que receberam pelo site. Em 2021, a ouvidoria de polícia, a ouvidoria de polícia é uma das ouvidorias dentro da ouvidoria geral do Estado, somente a ouvidoria de polícia, recebeu 4.278 manifestações. 4.278. Das quais, 117 foram encaminhadas à corrigidoria, sendo que apenas uma era de assédio moral. Em 2022, a ouvidoria de polícia recebeu 5.150 manifestações. das quais, 110 foram encaminhadas à corrigidoria geral de polícia. Dessas 110, 9 eram assédio moral. Em 2023, houve 3.958 manifestações à ouvidoria de polícia. Dessas, 74 foram encaminhadas à corrigidoria geral, das quais, 12 tratavam-se de assédio moral, o que está em consonância com os números apresentados pela corrigidoria. A título de informação, dos procedimentos, dos 11 procedimentos de 2021, 9 já foram concluídos, 2 ainda estão em tramitação. dos procedimentos de 2022, 12 já foram concluídos e 8 estão em tramitação. E dos procedimentos de 2023, 8 foram concluídos e 28 ainda estão em tramitação. A corrigidoria, atualmente, toda a corrigidoria, contando as cinco subcorrigidorias, contando as três comissões permanentes, mais a comissão especial, e os 16 núcleos da corrigidoria, possuem um estoque de procedimento de 4.059 procedimentos, dos quais, atualmente, estão em tramitação que dizem respeito ao assédio, 44, o que representaria algo em torno de 1% do nosso estoque de procedimentos. Perfeito. Sobre os números, são essas informações que estão registradas, se tiver alguma pergunta, mais alguma coisa, deputado? não, 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 peraí, peraí. Só terminou? Os números? Eu só falo mais para o presidente. Eu terminou a sua fala. Não, 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 não. Eu só falo. Bem? Estava perguntando para o delegado se ele terminou a fala toda dele, para a gente ver os procedimentos agora e as inscrições. mas antes, ligado antes de passar para os nossos próximos convidados e convidadas. Os números que o senhor nos apresentou são números de denúncias que já foram transformados em procedimentos apuratórios ou são números de denúncias? São números de denúncias do procedimento instaurado de acordo com o COEX, extraído pelo COEX. Então, já são procedimentos. Procedimentos. Mas, então, o senhor não saberia nos dizer, por exemplo, em 2019, vocês têm três procedimentos apuratórios em relação ao assédio. Mas nós não saberíamos, então, quantas denúncias sobre assédio foram recebidas. Porque nem todas as denúncias viram procedimento. Viram. Viram obrigatoriamente. Por quê? O que acontece? Obrigatoriamente. Toda denúncia que chegar à corrigidoria virará um procedimento. Posso? Sim. Sim? O que acontece? Nós chegamos à corrigidoria, todos os procedimentos são obrigatoriamente distribuídos, e nós temos, então, em havendo informação de transgressão disciplinar ou fato criminoso, nós instauramos uma diligência preliminar para apuração. se na manifestação não houver indicação de fato criminoso ou transgressão disciplinar, pode ser que eventualmente não se instaure, o que é muito difícil, porque, nesse caso, nós solicitamos informação para a parte pleiteante e aí tomam-se providências. Mas todos os procedimentos, nesse caso, são formalizados. Mas, então, não há, em todos esses números que o senhor nos apresentou, não pode ter tido nenhuma denúncia que eventualmente aconteceu exatamente isso que o senhor acabou de nos dizer. Olha, foi feito o procedimento e não foi identificado que deveria prosseguir. Não, é porque nós temos um sistema chamado COEX. Esses números foram extraídos do COEX, das informações do COEX. Eu acho que eu não estou conseguindo... Mas qualquer relato, qualquer requerimento da senhora, ele é distribuído no COEX também. Mas eu acho que eu não estou conseguindo... Vou tentar explicar melhor. Essa informação é um processo de procedimento. Tá. Mas eu avalio que eu fui vítima de assédio. Então, eu fiz a denúncia na corrigedoria. E aí, essa minha denúncia, vocês fizeram, antes dela transformar num procedimento, vocês fazem uma verificação. Eu estou falando em termos leigos. O senhor pode ir me corrigindo. Uma diligência. Uma diligência. Isso. Da denúncia que eu fiz, é feita uma diligência. E aí, essa diligência é que vai verificar se a minha denúncia, ela procederá ou não. A diligência preliminar, ela é um procedimento. Sim, eu compreendi. Mas a diligência é que determinará o procedimento... Determina se vai ser instaurado inquérito ou sindicância administrativa ou processo administrativo disciplinar. Ou nada. Ou arquivado. Ou ser arquivada a diligência, mas essa diligência, ela é um procedimento. Sim. Então, é exatamente isso que eu quero compreender. Ela é capreada em um inquérito policial. Então, todas as denúncias de assédio moral e sexual que foram encaminhadas, feitas à corregedoria, todas, elas geraram um procedimento, no mínimo, a diligência. Sim. Sim. E dessa... Não, mas só para... Porque é importante a corregedoria nos explicar, porque eu acho que essa dúvida não é só minha. Sim, mas aí, dessa diligência, nós sabemos se dessa diligência, quantas... Aí acho que estou conseguindo formular minha pergunta agora. Professor Cleiton, boa tarde. Registrar a presença de V. Exª, presidente da Comissão de Cultura aqui conosco. Vem para cá, não? Das diligências, nós sabemos das denúncias feitas que, obrigatoriamente, resultaram em alguma diligência para verificar se dessas diligências quantas seguiram para outros procedimentos e quantas foram arquivadas porque a avaliação feita é de que não havia elementos para prosseguir. É esse o meu ponto. Sim. Pega qualquer ano e me exemplifica, por gentileza. 2022. Pois é, 2022, quando a gente fala nos procedimentos, 18 procedimentos em 2022, nós estamos falando de diligência preliminar, de inquérito, de sindicância e de PAD. Esses são os nossos procedimentos. A parte reclamante, ela pode, eventualmente, solicitar uma informação, registrar uma ocorrência policial que não caracteriza nada. Então, nesse caso específico, esse procedimento, ele pode ser solicitado informações para a parte pleiteante e não gerar uma diligência preliminar, nem inquérito, e nem sindicância administrativa ou PAD. O que é muito difícil na corrigedoria, porque, geralmente, a gente formaliza a diligência preliminar e toca o procedimento. Ao final da diligência, pode ser apurado que não houve nenhuma transgressão e nem crime. Uma segunda dúvida, então. Vamos pegar os números de 2023. O senhor nos apresentou que foram 35. Os números de assédio moral ou sexual que foram denunciados estão sob investigação, eu poderia dizer assim, procedimento na corrigedoria. O senhor nos disse que oito foram concluídos. Qual foi a conclusão? A conclusão quer dizer sim, aconteceu o assédio e o assediador está punido. Essa conclusão pode ser arquivamento, punição ou indiciamento. Isso, a minha pergunta é essa. Dos oito concluídos, o que foi indiciamento, arquivamento, punição. Eu posso procurar saber. Ok. Essa era a minha outra pergunta. O senhor nos disse, por exemplo, então, vai minha outra pergunta. Todas as perguntas estão nos requerimentos. Eu peguei minha colinha ali. O senhor falou, por exemplo, 2021, vamos pegar 2021. Foram 11 procedimentos de apuração de assédio. Não. Desculpe, excelência. São 11 fatos. São 11 fatos. 11 fatos. Ok. 11 fatos. Então, são 11 fatos. Tudo bem. Como eu havia explicado, um mesmo fato pode gerar um inquérito policial. No caso de indiciamento, você gera... Tudo bem, mas tudo bem. 11 fatos. Desses 11 fatos, o senhor também nos disse que nove foram concluídos. Considerando que nós estamos em 2024, então, tem dois fatos aqui que ainda estão em procedimento, de 2021 para 2024. Aí vai a minha outra pergunta, que também é do requerimento. O tempo médio de conclusão de cada apuração envolvendo... Nós estamos falando de assédio. Então, todas as minhas perguntas dizem respeito ao assédio, que esse era um outro ponto também que nos chamava a atenção no final do ano passado. Qual é o tempo médio de conclusão? No momento em que eu sou vítima de assédio moral e sexual, vamos pôr que eu sou vítima dos dois, inclusive, eu faço a denúncia, a corrigedoria, qual é o tempo desse procedimento interno até a apuração e até a conclusão para a punição ou eventuais outros procedimentos? Excelência. Média geral, eu posso fixar um prazo em torno de um ano e meio, mas não é um fato. Por quê? Um inquérito policial de maior complexidade, ele pode demorar anos, nós temos inquéritos policiais... Mas nós estamos falando de assédio. A minha pergunta é sempre sobre o assédio. É porque, imagina um assédio onde um chefe assediou 15 servidores, cada servidor narrando oito fatos. Quantos fatos eu tenho que apurar por servidor? Um exemplo. Então, as investigações, elas são extremamente dinâmicas. A gente não consegue fixar uma data muito simplista nos casos diferentes. Às vezes, um servidor sofreu um único assédio por um período e um servidor pode ter sofrido um assédio por muito mais tempo, envolvendo toda uma delegacia. Então, vamos lá. O tempo médio que a gente tem observado gira em torno de um ano e meio nos casos dentro da média, mas você pode ter mais tempo ou não. Mas a pergunta... Vou fazer uma outra pergunta para o senhor, que vai nos ajudar a compreender isso que nós estamos conversando. As mulheres vítimas de assédio moral ou sexual, quando elas denunciam e geram o procedimento, quais são os procedimentos que a protegem de continuar convivendo com o seu assediador? Então, o que a gente tem observado na situação? No caso concreto, os delegados adidos, eles têm a liberalidade de solicitar uma medida cautelar de remoção desse servidor. O que eu tenho observado? Essas remoções, elas têm acontecido. Não, mas não é a minha pergunta. O senhor me permita? Não, mas... O senhor me permita. Então, vamos... Eu sou vítima do assédio. Denunciei a corrigedoria. Meu assediador trabalha comigo. Na medida em que a corrigedoria tem a informação de que é possível... Estou dizendo que é possível porque eu compreendo que tem que haver apuração. Nós não estamos aqui fazendo o rito sumário de sair punindo ninguém, julgando ninguém, sem o devido direito contraditório, da defesa, o devido processo legal. Nós sabemos de tudo isso. Na medida em que... Quando eu, vítima de um assédio... Vamos tentar compreender que, quando uma mulher consegue denunciar, não foi na primeira vez. Para a gente conseguir identificar. Porque o assédio também não é de fácil identificação. não é assim, ops, acendeu a luzinha, assédio no ar. Não funciona assim. A identificação do assédio é complexa. Inclusive, em várias circunstâncias, acontece, inclusive, pela repetição do comportamento. Há uma dificuldade, quando você é vítima de violência, de você conseguir criar condições de denunciar. E aí, quando a denúncia chega, é porque ela não aconteceu ontem. Já tem um ciclo rolando. Há um tempo que é impossível definir, descrever por quanto tempo isso está acontecendo. E aí, no momento em que a denúncia chega e que a corrigedoria sabe, opa, tem uma mulher que pode estar sendo vítima de assédio moral e sexual. Estou colocando pode, porque depende ainda de procedimentos de apuração. No momento em que isso acontece, não acende uma luzinha vermelha na corrigedoria? Vermelha não, vermelha é uma cor tão boa. Não acende uma luz, qualquer cor, na corrigedoria? De forma que... Mulher vítima de assédio sexual e moral. Como é que nós vamos impedir a convivência com o assediador, o agressor, dar condições, enquanto apuração, que pode ser rápida e pode ter vários procedimentos. Nós estamos aqui vendo, por exemplo, tem um fato de 2021, nós estamos em 2024, que não terminou. E, se ele não terminou, não tem punição. Porque a punição acontece depois de todos os procedimentos. E nós nem queremos que seja diferente. Não pode ter punição às pessoas antes do devido processo legal, antes que tudo seja apurado. Mas essa mulher, o que é feito para protegê-la imediatamente? Na hora que cai lá, caiu na mesa da pessoa responsável esse relato, essa denúncia. Enquanto toda apuração é feita, todo procedimento é feito. Mas, enquanto isso aconteceu, porque, se não for feito nada, eu posso ficar por um ano e meio, dois anos, três anos, convivendo com o meu agressor ou assediador. Agora, eu consegui explicar? Sim. Excelência. Então, de pronto, a pessoa chega. Não existe um procedimento a ser adotado, porque, inicialmente, a corrigedoria tem que fazer a verificação dessas informações sobre o risco de cometer uma injustiça. Então, inicialmente, é feito a apuração dos fatos, uma apuração mais celere, é muito normal, diligências no interior, com a corrigedoria indo para lá, em havendo essa apuração, o delegado responsável do caso representa, faz uma medida cautelar ao Conselho Superior, solicitando a remoção desses servidores. Quanto tempo isso demora? Eu tenho visto alguns casos rápidos, mas eu também não sei te falar um tempo que demora. Por exemplo, eu já vi um caso específico, me vendo aqui a cabeça, que foi coisa de um mês, já foi solicitada a remoção do servidor, inclusive no interior, para outra cidade, porque só tinha uma delegacia no interior, na região do Triângulo Mineiro, foi feito só um servidor, e ele teve que se mudar da cidade. Dos procedimentos que o senhor nos relatou, que já foram concluídos, quais que tiveram... A pergunta é, das situações de assédio moral e sexual que chegam à corrigedoria, que são apurados, que são identificados o assédio, quantos nós já tivemos punição? Do recorte que o senhor fez mesmo? Dez. Nós estamos falando dos últimos cinco anos, dos últimos anos, dos últimos dez anos, qual é o recorte que o senhor está me dizendo? Então, o recorte de 2019 a 2019 até agora, ao todo, salvo engano, é porque aqui eu tenho que fazer uma... São 89 procedimentos, dos quais 45 concluídos e 10 punidos. Eu me lembro que estavam essas informações, 10 punições. E essas punições nós temos indiciamento, indiciamento ou punição administrativa, indiciamento em sede de inquérito policial. Uma última pergunta, antes de nós passarmos aos nossos próximos convidados e convidadas. De julho de 2023. Na verdade, junho de 2023. Foi quando nós perdemos a Rafaela, que foi a situação de maior repercussão desse último período. acho que eu posso fazer essa síntese. O que mudou na corrigedoria em relação à apuração dos casos de assédio moral e sexual? Notadamente contra mulheres. A apuração é importantíssima, mas com foco nas mulheres. O que mudou de procedimentos? O senhor trouxe todo o arcabouço legal, daquilo que é geral da administração pública, daquilo que é da polícia civil. O que foi feito? O que mudou? Olha, posso dizer que, depois do dia 9 de junho, tais, tais, tais procedimentos foram feitos. Tais, tais questões foram alteradas. Tais, tais resoluções foram publicadas, garantindo isso, isso e isso. O que foi feito desse recorte? Excelência, do recorte legislativo sobre a política institucional de prevenção e combate ao assédio moral, deixo claro que as legislações são anteriores ao fato, e aí, então, essas legislações já existiam. O que aconteceu, de fato, na Corregedoria? Uma atenção maior a esses procedimentos, um pedido, na verdade, Excelência, para que os fatos fossem priorizados, como, de fato, estão sendo. Então, houve, sim, uma manifestação das autoridades responsáveis, solicitando uma maior atenção a esses casos, justamente por ser uma situação muito delicada e que houve um start, um gatilho aí. Como a senhora pode observar, a primeira legislação em Minas foi de 2011. É um tema novo. É um tema novo. É um tema que tem preocupado as autoridades. Nossa legislação é de 2020 para cá. Então, o que aconteceu? Houve uma mudança de cultura institucional dentro da Corregedoria, priorizando, então, a atuação dos assédios sexuais e morais, nesse caso. Então, eu poderia... Como é que o senhor materializa para mim essa mudança da cultura? Porque nós estamos falando de administração pública. Então, o senhor disse assim, olha, atenção maior, teve um pedido das autoridades. Como é que isso se materializou? Teve uma resolução, teve um ofício, teve um intensivão de formação sobre assédio, que todo mundo foi obrigatoriamente foi obrigado a se inscrever em um curso, e todo mundo teve que fazer um curso. Não sei, estou tirando ideias aqui. Como que essa mudança de cultura se materializou? De modo que a sociedade possa entender. Olha, foram feitos esses... Porque o senhor disse, eu acompanhei. Toda a legislação, todo o arcabouço, todo o material que o senhor nos trouxe já eram consolidados, até junho de 2023. Na audiência que teve na Comissão de Segurança Pública, eu tive a oportunidade de fazer uma avaliação de uma pessoa que é externa à instituição, mas que, como deputada estadual, é a minha obrigação acompanhar. E aí eu fiz o seguinte fala, lá na audiência da Comissão de Segurança Pública, olha, tudo o que existe não foi suficiente, porque nós estamos aqui. Então, materialmente, o que foi organizado? Que nos mostra, além da palavra do senhor, da sua apresentação, que tem fé pública, que o senhor está apresentando em uma casa legislativa, o senhor é servidor, o senhor está representando a corrigedoria. Então, todas as informações que o senhor está trazendo são importantíssimas. Mas o que materializa essa mudança de cultura? Que nós podemos dizer, olha, gente, de fato, isso aqui alterou, de modo que nós consigamos materializar isso. Estou conseguindo explicar? Estou conseguindo. Vocês estão conseguindo me entender? Não sei, às vezes a gente acha que não está conseguindo ser didática. Mas o senhor conseguiu me entender? Consegui. Excelência, eu posso fazer um paralelo? A liberdade do senhor fazer da qual o senhor achou melhor. Quando eu falei em mudança de cultura, eu vou fazer um paralelo sobre esse arcabouço legislativo sobre assédio moral com a Lei Maria da Penha. Antes de 2006, a gente não tinha um sistema legislativo de proteção à mulher tão eficiente e moderno como nós temos hoje. Mas a lei, por si, ela não foi capaz de simplesmente mudar tudo. Então, o que tem acontecido é uma mudança de cultura na sociedade. A gente observa inúmeras ações, rotineiras, paulatinas, de todos os órgãos da sociedade civil para que as pessoas se conscientizem e mude a cultura. E eu te falo isso, Excelência, porque eu fui delegado da mulher por dois anos e meio, então, a gente acompanhava isso muito de perto. A mesma coisa, deputada, eu falo quanto à questão do assédio moral. A senhora deputada perguntou o que houve de materialização. Eu acredito que a materialização já existia, que era um arcabouço legislativo, foi dado maior atenção a ele e uma atuação melhor, mais eficiente, com o acompanhamento dos casos. Os cursos da Cadepol, como eu falei, e os cursos da Cadepol, ele tem essa finalidade mesmo de dar o maior treinamento aos policiais nessa atuação. Sim, eu finalizei, eu não sei se o senhor foi avisado, que eu faço audiência meio dialogada mesmo, não sei se o senhor foi avisado de que isso seria possível, mas eu vou pegar o exemplo do senhor para sintetizar o que eu queria dizer, que o seu exemplo me ajudou. A Maria da Penha foi um marco. E é isso que nós queremos, que a Rafaela seja um marco. É isso. A Maria da Penha foi um marco que nós temos uma legislação do enfrentamento ao feminicídio, à violência contra as mulheres. O que eu estou querendo sintetizar para o senhor é de que nós precisamos de um marco. Nós precisamos de um marco, a partir de 9 de junho de 2023. O que tem antes não está sendo o suficiente. É isso que eu gostaria. Eu estou tentando ser muito didática, muito respeitosa. É isso que eu estou tentando dizer, que não está suficiente. É essa a minha síntese. Não está suficiente. Mas eu quero agradecer o que o senhor trouxe as informações, os números, que era essa também uma expectativa, que nós tivéssemos acesso a essas informações. Então, agora nós vamos ouvir os nossos demais convidados. Já está sendo perguntado às pessoas que querem também fazer o uso da palavra, ou querem fazer algum questionamento, para que nós possamos também ouvir todas as pessoas. Mas, antes, eu indago à deputada Sheila, se eu gostaria de fazer o uso da palavra nesse momento. Desde já cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira, a mulher guerreira, que é uma grande protagonista aqui da Assembleia Legislativa, não é à toa a votação que tem. É muito inteligente, capacitada, parabenizar pela preocupação, até com as mulheres, mas eu não enxergo só mulheres, porque o assédio moral, o assédio sexual, ele não está ali também delimitado para as vítimas mulheres, como também os homens. Eu não sei se o senhor tem esses dados, mas eu tenho certeza que existem alguns procedimentos em andamento cujos as vítimas são do sexo masculino. Eu acho que, se a gente for ver, é até maior o número. Mas tem bastante. Eu até conheço alguns casos. Então, o assédio moral pode acontecer com ambos os sexos. E até o sexual. É mais difícil os homens reclamarem, mas pode acontecer, sim. E agradecer pelos dados, que foram muito esclarecedores. Aqui eu falo, eu venho acompanhando esse caso, as audiências da Rafaela, muitas vezes eu não estou aqui presente, mas depois eu faço questão de assistir através do YouTube, porque é algo que nos interessa muito também. Sou mulher, sou membro dessa comissão. E sou policial civil também. Agora, em junho, eu completo 23 anos de polícia civil, sendo 18 aqui no Estado de Minas Gerais. Estou licenciada das atividades efetivas desde 2019, mas a gente nunca se afasta. Porque são nossas pautas, a gente é muito procurado. Nós somos muito procurados no gabinete para orientação, para encaminhamentos, e também para esse tipo de ação que tem sido feita aqui hoje. Bem, já ocupei cargo de delegada regional também. Eu, na minha época, nunca recebi nenhum tipo de ocorrência relacionada a assédio moral ou sexual na minha instituição, e também não presenciei de perto esses casos. Mas eu sou uma pessoa que acho que temos que prezar muito pela preservação de todos. Tanto da pessoa que está denunciando, quanto da pessoa que está sendo denunciada. Temos que ter esse tipo de olhar e preservar essas duas pessoas. Eu conheço pessoalmente um caso recente de uma pessoa que fez, registrou, afirmou um assédio sexual de um colega, com todas as letras e tal, e essa investigação foi tocando e descobriu-se que era mentira. E depois a pessoa até pediu desculpas e tudo mais, respondeu por falsa comunicação de crime, cujo objetivo dessa pessoa era conseguir uma transferência de local. Só que aí foi comprovado, através de imagens, que a pessoa nem sabia que tinha, e ela acabou até por confessar que realmente tinha criado essa história. Eu não estou dizendo que a maioria das pessoas fazem isso, mas pode acontecer, por isso tem que ter esse cuidado. Eu até comentava aqui com o deputado professor Clayton um exemplo. Por exemplo, às vezes nós temos vários assessores que trabalham com a gente, às vezes de forma pessoal, muitas vezes fica um, dois no gabinete, até mais tarde, estamos ali pessoalmente, sem provas e sem nada. E, por exemplo, eu posso ser acusada de assédio moral ou sexual, e eu tenho o direito de me defender, porque são consequências graves também para quem é acusado. Então, esse período, esse trabalho extremamente minucioso de oitiva, ele é superimportante, o que eu acho que não deve acontecer. É, por exemplo, uma pessoa tentar denunciar, procurar os órgãos competentes e ser impedida de fazer uma denúncia, ou, a partir do momento que ela faça ali uma denúncia, que passe esses panos quentes naquela investigação, que não ouçam as partes, que não tocam a investigação. Então, isso é que não pode acontecer, de jeito nenhum, porque aí está ferindo ali o direito das pessoas. Então, é o trabalho com muita responsabilidade, como assim é de costume, na corrigedoria da Polícia Civil, até onde eu sei. Então, é isso, é dizer que o procedimento tem que ser esse mesmo, não tem outra forma. A gente trabalha, a Polícia Civil, quase que no apagar das luzes, nosso número de servidores é extremamente insuficiente, como bem disse a Beatriz Sequeira aqui no início, é muito insuficiente. Se a gente for olhar, por exemplo, hoje o número de servidores que nós temos é menos da metade que tínhamos há 20 anos atrás. E isso sem fazer um comparativo proporcional ao aumento da população e da criminalidade. Então, todos os setores sofrem muito, as pessoas sofrem ali uma carga psicológica, emocional com o trabalho, que já não é fácil. Nós temos muitos casos de adoecimento, mesmo psicológico, relacionados ao trabalho. Eu, inclusive, estou concluindo um mestrado agora na área de psicologia, psicologia voltada ao crime. E um dos trabalhos finais que eu estou fazendo, com a ajuda, inclusive, de dados da Polícia Civil, é sobre o controle de saúde mental dos policiais civis de Minas Gerais, com esse recorte de tempo de 2019 para cá também. Então, nós tivemos acesso, claro que eu não posso expor isso, mas nós tivemos acesso a muitos casos de que a pessoa acabou adoecendo psicologicamente, mentalmente, e que está sendo acompanhada e que precisa de um cuidado maior e não de tanta exposição. Então, eu acho que é isso. Obrigada pelo esclarecimento do doutor. Obrigada à Beatriz. Deixar aqui também meus sentimentos aos pais e à família da Rafaela. Eu acho que caso igual ao da Rafaela, infelizmente, foi uma fatalidade, por isso que eu também acho que tem que ser um marco. Eu desconheço, durante esses anos todos, que eu estou trabalhando na Polícia Civil de Minas Gerais, são cerca de 18 anos, trabalhei mais seis no Rio de Janeiro. Eu desconheço outro caso igual ou semelhante ao que aconteceu com a Rafaela. Aconteceu, sim, é um marco, sim, e nós não podemos minimizar porque foi um caso. Foi um caso, mas é uma mulher, é uma família, é uma servidora. E, em relação à questão da dificuldade de acesso aos servidores da Polícia Civil à denúncia, é até difícil nós falarmos que chegou na congedoria, não foi atendido, não conseguiu fazer. Primeiro, porque tem os canais da ouvidoria. E, segundo, porque todos os servidores, tanto os delegados, peritos, médicos, legistas, investigadores, escrivães, têm acesso ao sistema informatizado da Polícia Civil, ao sistema Redis. Então, se ele se sentiu vítima de algum crime, ele mesmo pode entrar lá no Redis e registrar uma denúncia. E o Redis não apaga, não, ele fica ali. Então, tem que ser tomada a providência. Então, se a pessoa se sente que foi vítima de um crime, ameaçada, qualquer um, ela pode sentar ali e registrar a sua própria ocorrência, que isso não vai apagar e a providência tem que ser tomada. Se não acontecer, existe a prova ali de que ela registrou, denunciou e não foi feito nada. E ela pode levar isso ao órgão fiscalizador, inclusive, que é o Ministério Público. E é o que deve ser feito mesmo. Muito obrigada. Obrigada, deputada. Eu vou passar para as considerações do deputado professor Cleiton, que está aqui conosco. Fala daqui, Cleiton. Saudar a deputada Beatriz Serqueira e, mais uma vez, parabenizá-la por essa importante iniciativa, já que nós fizemos esse debate, essa discussão, na Comissão de Segurança Pública, mas, creio que era extremamente importante também trazer esse assunto aqui para essa comissão, que é uma comissão extraordinária, mas é uma comissão também afeita a esse tema, que é um tema tão importante e que aqui, nessa tarde, especificamente, trata do assédio moral na Polícia Civil. Cumprimentar aqui o doutor Pedro Henrique Cunha, que é delegado da Corregedoria Geral da Polícia Civil. Em nome dele, todos os servidores da Polícia Civil, aqueles que estão aqui, que são filiados e membros dos sindicatos. Mas, de uma forma muito especial, quero cumprimentar aqui e, em nome dele, todos os convidados, todos aqueles que estão na mesa, que estão presentes nessa audiência pública, o meu amigo, que virou amigo, o seu Aldair, que é o pai da Rafaela, e que nós tivemos a oportunidade de várias vezes conversarmos, dialogarmos, inclusive também buscarmos algumas questões. Gente, primeiro que nós precisamos colocar as coisas no seu devido lugar. Quando eu digo isso, eu queria chamar a atenção para um debate que eu já faço aqui nessa casa desde 2019, quando assumi, quando eu fui membro, doutor Pedro, um dos idealizadores de uma frente parlamentar de combate ao suicídio, à automutilação e à depressão. Isso porque nós estamos em um momento e o processo pós-pandêmico aguçou ainda mais isso, e pasmem vocês, porque os números são assustadores, o que mais mata no planeta hoje. Guerra civil, criminalidade e suicídio. Só que, se nós somarmos as pessoas que morrem vítimas da criminalidade em vários rincões do planeta e as pessoas que são vítimas das guerras civis, não se chega à metade das pessoas que cometem o auto-extermínio, o suicídio. A cada três minutos, uma pessoa suicida no planeta. Até 2018, 2019, isso era um dado, um problema do hemisfério norte e passou a ser um problema nosso. E existem vários estudos sociológicos, várias análises acadêmicas que demonstram que boa parte do auto-extermínio vem exatamente do assédio, sobretudo do assédio no ambiente do trabalho. Por isso que, infelizmente, a Rafaela, que nós aqui lembramos e fazemos memória que, como disse a delegada Sheila, deputada delegada Sheila, ela desconhecia outro caso, como a da Rafaela, na Polícia Civil, mas são muitos os casos que não estão inseridos na Polícia Civil, estão inseridos na administração pública. pública. Inclusive, o próprio seu Aldair me mostrou muitos áudios, muitas mensagens, muitas manifestações de servidores e servidoras públicas, mas, principalmente, servidoras que, em contato com ele, diziam que estavam a ponto de tirar a minha vida. Eu não sei mais o que fazer. É por isso que, provocado no bom sentido aqui pela Aline, que é uma servidora de carreira do Estado e da Polícia Civil, eu apresentei aqui na Assembleia um projeto de lei complementar que, com autorização da família, nós demos o nome de lei Rafaela Drummond, que, inclusive, na próxima reunião da Comissão de Administração Pública, ela, que já passou pela CCJ, vai ser votada na APU, e tenho certeza que vai ser aprovada. Por que, doutor, nós tínhamos uma brecha no Estatuto do Servidor Público que não contemplava a questão de assédio moral, e outros estados já o fizeram. Até porque o assediador, como eu sempre digo, ele tem que ser extirpado da administração pública. Aquele que é assediador e que, quando isso é comprovado, ele tem que ser excluído, ele não serve para estar no convívio social e, muito menos, exercendo uma função de chefia. agora, de nada adiantará qualquer lei ou qualquer tipo de processo legislativo nessa casa se as instituições do Estado continuarem exercendo o seu caráter corporativo. não dá para fingir que se está fazendo alguma coisa quando, na verdade, os órgãos de correção dos rumos da administração passam muito mais pano, protegem muito mais os seus do que, propriamente, punindo aqueles que deveriam ser punidos. porque o que nós precisamos evitar é que novas Rafaelas, se me permite, seu Aldair, surjam. E, infelizmente, se nada for feito e se nós não utilizarmos esse momento em que nós estamos vivendo, novas Rafaelas surgirão, doutor. Isso porque o que nós escutamos é que, quando se recorre, por exemplo, ao amparo daqueles que deveriam amparar, abraçar, acolher, ouvir, escutar, para combater o assédio, essas pessoas não são ouvidas. ou quando elas procuram o espaço que seria o espaço para cuidar da sua saúde laboral, aqueles que deveriam fazê-lo vêm com uma série de atestados e uma série ali de, até mesmo, diagnósticos, que são diagnósticos que envergonham a classe médica porque utilizam desse espaço para definirem aquilo que o assediador define muito bem. Porque o que o assediador faz? Não, ela é louca. Ela é louca. Porque esse é o mais fácil. Eu estou aqui fazendo essa fala, deputada Beatriz Serqueira, porque eu acho que a deputada tem a obrigação de abraçar, acolher e defender as mulheres. Mas, para mim, não é uma obrigação, é uma questão de princípios. é uma questão mesmo de bandeira de vida. Isso porque eu já estive no exercício de um cargo de chefia, de uma direção, de uma grande instituição de ensino, e o dia em que eu vi que um dos diretores estava utilizando do seu poder para assediar as professoras, eu fiz questão de imediatamente tirar da minha vida, da minha história e da minha presença aquele cidadão. A Polícia Civil de Minas Gerais tem diante da sua história a possibilidade de fazer uma correção de rota e não simplesmente fingir que está fazendo alguma coisa. eu não estou dizendo que isso tenha acontecido, mas pelas denúncias, pelos áudios que chegam pelo seu Aldair, pelas coisas que chegaram pós-Rafaela Drummond ao nosso gabinete, pelas pessoas que eu já recebi, e aí não coloco só a Polícia Civil aqui, não, deputada Beatriz Serqueira, porque na nossa área, na área da educação, muitas denúncias têm chegado também. E é por isso que eu faço essa manifestação nessa tarde para dizer que, nesse momento que nós temos o privilégio, que aí eu falo que é um privilégio de nós termos mulheres assumindo espaços de direção, eu não recordo, não me lembro aqui na história de Minas Gerais, uma delegada geral, a senhora delegada geral, a senhora delegada corrigedora, precisam proteger as mulheres que estão nesse espaço e deixarem de ser um pouco corporativistas para punirem esses assediadores que dioturnamente aparecem, claro, sempre dando às pessoas o direito de se defender, sempre dando às pessoas o direito de participarem do processo legal, mas, acima de tudo, sempre dando o direito de quem é assediado de ser ouvido. E aqui eu faço uma provocação encerrando a minha fala. Existe, doutor Pedro, um movimento pelo Brasil que partiu de sindicatos da Polícia Civil cujo lema é quem assedia não tem moral. Quem assedia não tem moral. Eu gostaria que isso não partisse do sindicato, que isso partisse da própria Polícia Civil, que fosse a Polícia Civil abraçar essa causa e a colocar isso como lema para que a memória da Rafaela Drummond e o que aconteceu com ela seja preservado e que a presença do seu Aldair aqui não seja apenas figurativa, mas que seja algo que nunca mais aconteça em uma instituição tão importante, tão valorosa, histórica e que precisa, inclusive, de valorização na recomposição das perdas inflacionárias, porque isso eu sempre vou falar, porque a gente não pode esquecer disso também. quem assedia não tem moral. Que isso seja a bandeira da nossa Polícia Civil no Estado de Menos. Obrigado. Obrigada, professor Clayton. Nós vamos agora ouvir nosso convidado desta audiência, o senhor Aldair, Aldair Drummond, que hoje, então, é presidente, pai da Rafaela Drummond e hoje presidente do Instituto Rafaela Drummond. Obrigada pela presença do senhor. Com a palavra para as suas considerações. Boa noite a todos, que já passou das seis. Boa noite, deputada. Boa noite, deputada Sheila. Boa noite, senhor delegado Pedro. Boa noite a todos presentes. Boa noite, a Milênia, Júlia, ao Léo de Brasília, a Ana, a senhora. Boa noite, boa noite a todos. Bom, eu vou resumir em poucas coisas a Rafaela. A Rafaela era uma menina que não é homofóbica nem racista. Veja bem, característica que um homem santo tem, o Papa tem, o Papa Francisco tem essa característica. Ele não é homofóbico, não é racista. E eu e a minha esposa entregamos a minha filha para a Cadepal, para a Polícia Civil, perfeita, 100%, com autoestima 100%, perfeita, toda vibrante, pensando que estava entrando em uma instituição moderna, atual, mas a gente foi percebendo que não estava. Ela estava entrando em uma instituição que estava parada no tempo, na década de 70, 60, que o machismo impera, o assédio impera muito forte lá dentro. Bom, quando ela foi transferida para a cidade de Carandaí, para ela foi uma felicidade, ficava perto da família, perto dos pais. Para nós seria muito bom, mas foi muito pelo contrário. Lá ela encontrou, ela sofreu, assim que ela sofreu a importunação sexual do inspetor Celso, e ela relatou para o delegado Itamar. Eu acho, por isso que eu penso que, com todo respeito ao doutor Pedro, ali tem muita teoria, é só teoria, na prática não funciona, na prática não funciona assim. A gente percebe que as delegacias de polícia, com todo respeito, parece navio e naufragado, entendeu? Não tem aquela união com a chefia, parece que está deslocado. E o que o delegado fez? Agiu sozinho lá, ele foi e juntaram eles, e o que eles praticaram na minha filha? Um assédio vertical, um assédio vertical, um assédio moral vertical, descendente do delegado para a minha filha, durante um ano, e um assédio vertical, ascendente desse espetor Celso, e um assédio moral horizontal de todos os policiais, eles não tiveram a misericórdia da minha filha, todos eles, todos eles, e uma discriminação de gênero de todos os policiais, policiais da cidade de Carandai, veja bem, não estou afirmando de outros lugares, estou afirmando o que aconteceu na cidade de Carandai com a minha filha. E se eu estou falando, eu tenho consistência do que eu estou falando, eu tenho certeza do que eu estou falando. Porque eu, claro, os advogados apuraram todo o inquérito da polícia, que a corretoria foi muito parcial. A doutora Érica, com todo respeito, eu vou usar a palavra fraca, com relação ao profissional, com relação à análise dela. Não posso falar outra coisa, ela foi parcial, entendeu? Por isso que tem que ter leis sérias, leis sérias que combate o assediador. O assediador, na verdade, ele não tem misericórdia da vítima, não tem, entendeu? Ele é um psicopata invisível, entendeu? Tudo isso que todo mundo falou aqui, o assédio moral mata, ele matou a minha filha, ele acabou com a autoestima da minha filha. A minha filha ficou doente nesse período todo, entendeu? Já não... Ela não desabafou com o pai e com a mãe, não sei por qual motivo que ela não desabafou com o pai, não levou para mim esse problema, talvez eu pudesse ter uma solução para ela. E, veja, ela foi levando, desabafou com a amiga, a amiga não foi tão amiga dela, e essa amiga tinha conexão dentro da polícia. Tinha um policial lá que passava, quando a minha filha surtava na delegacia, que sempre assurtava, porque a pressão é tanta, imagina, como que a mulher faz trabalhando com o cara que assediou ela? Teve assédio sexual, ela vem naquela figura, aquele cara, aí ele faz aqueles assédios velados, que vocês sabem o que é que é o assédio velado. Entendeu? Aí todos os policiais assediaram a minha filha, o assédio moral, cometeram um determinado assédio. Por que esse policial que tinha amizade com essa amiga da minha filha não informou para o pai e para a mãe? Sendo que esses policiais encontravam comigo toda sexta-feira, podia chegar, a sua filha está doente, a sua filha não está normal, a sua filha está surtando toda semana, todo dia na delegacia. O delegado Itamar, que me assediou, no dia que a minha filha, que eu estava no necrotério, lá esperando o corpo da minha filha chegar, que está saindo da... Então, onde faz essa coisa? Aí, esse delegado foi com um monte de policial me assediando, porque não sabia que o senhor sabia de alguma coisa. Será que tinha alguma coisa muito séria lá? Não sei. Entendeu? E foram todos esses policiais de Canadá em cima de mim lá. Entendeu? E por que eles foram em cima? Por que eles não me avisaram que a minha filha estava doente, não avisou para a minha esposa? Veja, existe muito... E eu percebi o seguinte, aí eu procurei analisar todo o procedimento da polícia. Eu gostaria, deputada, que perguntasse o seguinte, qual é a função da polícia civil com a sociedade? Qual é a visão da sociedade tem para a polícia civil? Procure saber como que a sociedade enxerga a polícia civil. Entendeu? A polícia civil, eu vejo o seguinte, com todo respeito a vocês que são policiais, eu fui convidado no mês de março, no mês das Mulheres, a participar de cinco... apoio às mulheres. Eu não vi em nenhum deles a polícia civil. Eu não vi. eu fui convidado como instituto, como presidente do instituto. Entendeu? Veja bem, a polícia civil está distante da população. Entendeu? Isso pode estar afetando também em uma sede, também. Entendeu? Eu acho que tem que analisar isso direitinho. e eu estive agora em Brasília, em um congresso internacional das policiais, de vários policiais de outros países. E a policial da Guatemala, ela ficou abismada de saber que tem tanto auto-extermínio e tanto assédio na polícia civil, nas polícias do Brasil, porque lá tinha vários problemas, várias polícias do Brasil que estavam com problemas. Entendeu? Então, é uma sugestão que eu faço. Faz um intercâmbio lá com a policial da Guatemala, as policiais de Guatemala, por que lá não tem esse problema tanto? Lá tem o machismo, mas não tem esse caso de assédio moral em cima das mulheres. As mulheres do Equador também falaram comigo isso também. Entendeu? É isso que eu trago. Eu vejo, se a polícia civil, igual o deputado professor Creito falou, se a polícia civil não modernizar, eles vão acabar municipalizando a polícia civil. É o próximo passo. Porque nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos, tudo é municipalizado. Entendeu? Eu acredito que vão acabar, as autoridades vão acabar chegando nesse ponto. Você viu o questionamento que está sendo feito? Essa é a visão que eu tive. E eu tive a visão também, várias pessoas falaram comigo o que eles pensam da polícia civil. Eu não vou falar aqui agora, entendeu? Mas eu acho que é um questionamento para a polícia civil se organizar e melhorar. Entendeu? Eu, como pai da Rafaela, eu tenho um neto, quem sabe amanhã o meu neto pode querer ser um policial. Então, eu vejo o bem da instituição. Entendeu? Minha filha, eu tenho certeza que está no outro plano, não está bem, entendeu? Já está resolvido. Então, eu vejo dessa forma se é assim que eu penso. Entendeu? Deputado. Obrigada. Depois eu posso fazer uma pergunta? Claro, cheia. Com a palavra. É porque eu fiquei com algumas dúvidas, até anotei aqui. Não necessariamente para o pai da Rafaela, é muito triste, eu imagino que isso é uma dor que... Deus me livre, eu sou mãe de quatro e eu não posso nem imaginar uma coisa dessa. mas eu fiquei... Até foi um detalhe da fala do doutor Pedro, que tem a ver com os questionamentos da audiência pública, em relação aos números. Ele colocou o número de casos em 2019, e depois esses números foram crescendo progressivamente até o ano de 2023, que em 2023 foram 35 denúncias de assédio. Aí eu queria falar para ele se... Se em algum momento eles se questionaram, porque é do número... Dessa crescente número de assédios, agora, no ano de 2023, se essas denúncias aconteceram no pós, o ocorrido com a Rafaela, às vezes, que encorajou outras pessoas a denunciar, ou se não tem relação com isso, para nós... Porque nós sabemos que, quando acontece um fato assim, normalmente, as pessoas... Como no caso da violência contra a mulher, que hoje temos a Lei Maria da Penha, e o número de denúncias aumentou, não necessariamente que os casos tenham aumentado, mas que as pessoas se sentem mais protegidas para denunciar, e as informações têm chegado mais. Eu queria saber dele essa questão dos números, do aumento do número. A que se refere esse aumento? Eu vou aproveitar, e já tenho mais uma outra pergunta, que foi feita na participação no chat. Se eu puder responder os dois questionamentos. Uma pergunta que veio pelo chat é a seguinte. Abre diligência. E que horas a corrigedoria informa para quem denunciou que não vai abrir nada? Nesse caso, na circunstância em que não vai abrir nada, não vai dar prosseguimento à denúncia? Em que momento a pessoa é informada, quem denunciou é informada pela corrigedoria de que não resultará em nenhum procedimento? E eu quero fazer uma pergunta minha. Duas. O senhor falou que são... Quantas subcorrigedorias? Cinco. Eu vou insistir na necessidade de ter algo novo depois do dia 9 de junho de 2023. A Polícia Civil não avaliou talvez a necessidade de nós termos uma subcorrigedoria que tratasse exclusivamente, especificamente, se especializasse num enfrentamento ao assédio. Porque eu compreendi isso. Eu trouxe, por exemplo, quatro mil e tantos procedimentos. Eu trouxe os números todos. Foram muito importantes, porque nós temos a dimensão toda. Mas... E tem a dimensão de quatro mil e tantos procedimentos. Esse número eu não anotei. Mas de quatro mil e tantos procedimentos, 35 são de assédio. Mas não foi feita uma avaliação de que há uma necessidade de uma estrutura especializada. Porque nós estamos... Eu vou repetir. Nós estamos diante de uma violência que não é fácil de ser caracterizada. O assédio sexual e moral contra uma mulher não é fácil de ser caracterizado. O professor Clayton comentou aqui a expressão que nós escutamos. Louca, estressada, surtada. Eu estou dando outros adjetivos com os quais nós somos tratadas. As nossas denúncias, elas têm uma chance enorme de serem descaracterizadas. O pai da Rafaela acabou de dar um exemplo concreto de como foi descaracterizado quando ela recorreu a um superior em relação ao assédio que ela enfrentava. Então, diante disso, do que nós vivemos, aquela ideia de que nós precisamos aprender e ter novas práticas, não teve nenhuma avaliação de uma estrutura específica que pudesse responder melhor, mais rápido ou específica. especializada, vamos dizer assim. Minha última pergunta. Hoje é possível a polícia civil dizer à sociedade onde o sistema falhou com a Rafaela? Claro, com a palavra. Deputada Sheila, posso responder primeiro? Pode. Mas só para complementar também a minha dúvida, e se o senhor puder falar, obviamente, que eu sei, eu sei com esse trabalho da corrigidoria, eu sei que vocês acompanham os processos, mesmo depois de judicializado. Eu queria saber em que pé que está, mesmo sabendo que, não sei se a corrigidoria já concluiu, saber se a corrigidoria já concluiu esse procedimento da Rafaela, se já foi encaminhado para a justiça, se já existe algum parecer. Eu acho que a maioria das pessoas tem essa curiosidade. Eu posso responder à deputada Bia? Doutora Beatriz, sobre o primeiro questionamento de criar uma subcorrigidoria especializada, algo do tipo, quando a senhora havia me feito a pergunta se existe algo de concreto após o caso Rafaela Drummond, eu não até falei com a senhora porque ainda não foi publicado, mas eu, juntamente com o doutor Marco Aurélio, que é o assessor jurídico-chefe da chefia da polícia, e outros atores, desenvolvemos uma resolução que está em vias de ser publicada, criando o núcleo de orientação, prevenção e combate ao assédio moral. Então, esse núcleo vai funcionar no âmbito também das estruturas, inclusive da corrigidoria, para essa atenção. Ainda não foi publicado porque ele demanda maiores pareceres jurídicos e tudo mais, mas eu posso te assegurar. A senhora me fez a pergunta e eu não falei porque, como não foi publicado, eu não sei se eu poderia falar. Então, eu mandei uma mensagem para a minha chefe, perguntei se eu poderia falar, ela me autorizou. Por isso que eu só estou falando agora. Então, respondendo a pergunta da senhora, está em vias de ser publicada uma nova resolução, criando o núcleo de orientação, prevenção e combate ao assédio moral. O núcleo e a subcorrigidoria têm mesmo poder? Eu tenho que fazer no microfone, desculpa. O núcleo e a corrigidoria têm o mesmo poder? Dos procedimentos, da investigação? Na verdade, Excelência, veja bem, as corrigidorias têm uma média de 500 procedimentos. Você criar uma sub com 40 procedimentos, a gente não tem recursos humanos para isso. Então, esse núcleo acompanharia todos os casos de perto, cobraria respostas. Então, seria um núcleo mesmo de acompanhamento desses casos de atenção e prioridade. Eu vou fazer uma pergunta que não é para o senhor. Eu vou fazer uma pergunta para a polícia civil. Não é para o senhor, a corrigidoria. É para a polícia civil. Depois, do dia 9 de junho de 2023, não seria o momento de... Aliás, não, não, não. Vou fazer a pergunta para o governador. Não, aí é o governador, não é a polícia civil. Depois, do 9 de junho de 2023, o governador do Estado não avaliou que poderia dispender algum recurso específico para nós termos uma estrutura específica em relação ao combate ao assédio moral e sexual contra mulheres na polícia civil? Essa pergunta é para o governador, não é para a instituição polícia civil, porque é uma resposta do Estado. Acho, inclusive, que esse pode ser um dos encaminhamentos dessa audiência, que nós possamos dialogar junto à Defensoria, junto ao Ministério Público, para que nós possamos debater com o governo do Estado a criação de uma estrutura específica, especializada, que faça o enfrentamento ao assédio moral e sexual no âmbito da polícia civil, porque esse é o nosso foco. Acho que esse é o encaminhamento dessa audiência, porque o bom do balanço, e é uma audiência dialogada, não é uma audiência para nós nos xingarmos, é uma audiência dialogada mesmo. Tem que sair melhor, precisamos terminar esse dia melhor do que nós começamos. E acho que esse é um encaminhamento prático e concreto. Que seja um assédio denunciado por ano, que fosse um assédio denunciado por ano, valeria o investimento financeiro e público, porque é uma resposta à sociedade. A dificuldade está de nós compreendermos como é que depois, no dia 9 de junho, com toda a repercussão, o acompanhamento, toda vez que nós promovemos audiência, tem grande repercussão essas audiências, o que o Estado fez? Percebem que a resposta está insuficiente, aí é o Estado, não é a polícia civil, é o Estado. Então, acho que esse é um encaminhamento dessa audiência em relação a... porque quando nós criamos uma estrutura especializada, o senhor vai responder, os demais questionamentos, nós precisamos criar um ambiente, um ambiente acolhedor a quem queira denunciar. Nós não podemos afirmar que esse ambiente é acolhedor hoje, porque há opiniões divergentes em relação a isso. Nós precisamos ter um ambiente acolhedor e você ter uma estrutura específica. Eu estou falando de estrutura, gente, porque não tem um nome, nós estamos conversando aqui, estamos fazendo encaminhamento. Pode ser uma saída. Então, acho que é um encaminhamento, não é para a polícia civil, é para o governador do Estado. E aí eu acho que uma articulação com a Defensoria, com o Ministério Público e o Ministério Público do Trabalho pode ser um caminho para nós avançarmos no marco que nós estamos tanto buscando para esse enfrentamento estrutural. Vou devolver a palavra para o senhor para os outros questionamentos. O que a senhora fez nos patelzinhos, o questionamento que a senhora havia me feito, que havia mandado da plateia... Eu perguntei se o sistema consegue avaliar onde ele falhou com a Rafaela Drummond. Se a polícia civil consegue fazer essa devolutiva sociedade. Então, Excelência, como a minha fala é exclusiva para a Corregedoria, eu não sei, não tenho autoridade para respondê-la. Desculpe, deputada Sheila, me perdoa, mas a senhora poderia repetir a pergunta? Então, é sobre a questão a que fatores o senhor associa o aumento do número de denúncias de 2019, mas principalmente de 2023, que foi um aumento bem maior. E a segunda, se o senhor pode, se o senhor pode passar para nós notícias atuais sobre o caso da Rafaela. Qual foi a conclusão da Corregedoria? Se já houve, se já está na justiça? O que nós temos de atual sobre isso? Em 2022, doutora, nós tivemos noticiado 18 fatos de assédio na Corregedoria, e, em 2023, nós tivemos 35. O aumento deu porque 13 fatos desses 35 é desrespeito a cinco pessoas. Então, essas pessoas, uma única, foram seis assédios, então, isso gerou esses aumentos. Ah, fizeram as ocorrências de forma parcelada, ou a mesma várias vezes? Não, não, é seis pessoas recorrentes nas manifestações. Aí foi juntado. E sobre o caso da Rafaela Drummond, ele encontrava-se em segredo de justiça, o inquérito policial foi concluído com relatório encaminhado à justiça. O Ministério Público já deu parecer, e o Poder Judiciário também já decidiu sobre o fato, inclusive levantou já o segredo de justiça. Não está mais em segredo de justiça. Não está mais em segredo de justiça. O senhor sabe? O quê? A conclusão? É. Tem o parecer do MP aqui sobre os fatos, e aí eles explicam. A conclusão, que tudo foi investigado, o Ministério Público concluiu, pela formalização de indiciamento, como foi da corrigedoria, por condescendência criminosa, especificamente porque a autoridade que tomou conhecimento da briga que teve na delegacia não noticiou a corrigedoria. Quanto aos fatos criminais, as partes se manifestaram que não queriam providências criminais. Mas a autoridade tinha o dever de ofício de comunicar a corrigedoria, porque se trata de uma situação... Mesmo sem representação criminais. Mesmo sem representação, porque se trata de uma transgressão disciplinar e você não teria essa representação. Então, somente quanto a isso. Todos os outros casos, o MP entendeu que não aconteceu. O senhor terminou? E é público essa decisão? A decisão é pública. Nós vamos dar sequência, nós vamos ouvir agora a Aline Risse, que é presidenta da Associação dos Escrivães da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Boa tarde. Cumprimento a deputada Beatriz Serqueira, presidente dessa audiência pública. Cumprimento a deputada delegada Sheila. Cumprimento o delegado Pedro, da Corrigedoria, seu Aldair, defensora pública, minha colega Raquel Faleiro, do Sindep. Colega Vânia também, representante do Sindepol. Cumprimento todos os presentes aqui. Cumprimento o Saulo, o delegado Saulo também da Polícia Civil, todos que estão assistindo, inclusive pela internet. Olha, delegado Pedro, todos os dados que o senhor passou aqui eram os dados que a gente gostaria de ter efetivamente na polícia. Porque, com todo respeito, e é respeito mesmo, mas é um mundo maravilhoso para a gente, todos esses dados. Só que acontece que o senhor, por acaso, já pensou, será que a Corrigedoria já pensou, o motivo pelo qual não tem mais casos sendo apurados na Corrigedoria? Mas casos de denúncia? Porque o que a gente vem recebendo hoje são diversos casos de denúncia, mas que as pessoas, os policiais e servidores, têm receio de apresentar na Corrigedoria pelo simples fato de também, lá na Corrigedoria, sofrerem punições pelo fato de estarem denunciando. O problema aqui é o seguinte, não é o número de sindicâncias, inclusive o caso da Rafaela Drummond tem áudios de assédio moral, assédio moral não em crime. A Corrigedoria, onde está o procedimento administrativo apuratório em desfavor do delegado, que teria praticado em tese o assédio moral em desfavor da Rafaela? Isso aí nós já oficiamos, a Corrigedoria, tanto o Sindeve quanto a da ESPOL, e nós não tivemos, a única resposta que nós tivemos é está em andamento. Só que ninguém nunca toma conhecimento do que é o andamento. Então, hoje, nós temos denúncias com os deputados, nós temos denúncias nos sindicatos, nós temos denúncias em vários locais, só que a Corrigedoria só contempla 35 casos. Só no ano passado, nós tivemos sete autos termínios, além da Rafaela, e alguns, inclusive, nós recebemos denúncias de que era fruto também de assédio, de pressão. E eu quero dizer outra situação aqui, a polícia civil, nós sabemos, quando nós entramos na polícia, nós sabemos que nós sofremos pressão externa pela nossa profissão, interna, mas os casos de assédio moral são casos perversos. As pessoas, quando praticam, elas têm a consciência e de degradar efetivamente a saúde mental da pessoa. E é um dos principais pontos que as pessoas estão adoecidas hoje, pela questão do assédio moral e sexual. Outro ponto que eu gostaria de dizer aqui, enfim, então, todas essas questões que o senhor apresentou de avanços na polícia são, para mim, questões que não estão sendo colocadas em prática. Porque, olha só o que acontece, as policiais que estão sofrendo assédio saem da audiência pública por ter denunciado e, no outro dia, ou no mesmo dia, já estão com dez sindicâncias nas costas depois disso. Elas estão porque elas denunciaram aqui, mas elas não podem, elas não querem mais denunciar para aqueles que estão presidindo às suas investigações, que muitas vezes são os colegas, os assediadores. Por isso, a importância, inclusive, de uma subcorredoria que foi um ofício encaminhado pelo Sindicato dos Escrivães, a chefia da polícia, e a chefia da polícia negou o pedido de uma subcorredoria para apurar especificamente os casos de assédio. Mas, olha só, tem outro ponto importante. Os casos de assédio acontecem em toda Minas Gerais. Como que o núcleo correcional, lá no interior, pega um caso de assédio e vai apurar para dois policiais que estão no mesmo local, sendo que, como eu já falei, um pode ter ligação com o outro, inclusive do próprio assediador. Por isso também, essa questão da subcorredoria especial para tratar, para apurar os casos de assédio moral e sexual, para ter mais isenção, mais imparcialidade, no mínimo, para poder ter mais efetividade nas investigações e também no resultado, que é a conclusão com a punição do assediador. Então, o que o professor Cleito falou, ele está certo. A nossa polícia aqui não é para acabar com a imagem. Nós não queremos prejudicar a imagem da polícia civil. A instituição tem que permanecer. A questão é que nós temos que pegar as pessoas que estão praticando assédio na polícia, a forma como é conduzida na corregedoria, porque hoje a corregedoria está revitimizando os que são assediados, instaurando procedimentos, e o que acontece? Os outros têm receio de denunciar. Então, é isso que está acontecendo. Esse número de 35 casos são muito mais casos, infinitamente maior, mas não chega na corregedoria porque todo mundo tem medo de denunciar para a própria corregedoria. Essa é a questão. Então, por isso que é importante a criação de uma subcorregedoria especial. E eu gostaria aqui até de pedir, novamente, reforçar que o presidente Sindebe está aqui. Inclusive, foi um ofício direcionado à chefia de polícia que negou a nossa reivindicação e que ela não pode negar, porque aqui é como se fosse uma especializada da mulher, uma especializada do idoso, uma especializada de homicídios, é uma especializada de assédio para combater assédio moral e sexual no âmbito da polícia civil. É mais um ponto que a corregedoria precisa atuar, mas de forma imparcial. E outro detalhe, essa subcorregedoria tem que ser composta por delegadas, delegados, investigadores, investigadoras, escrivãs e escrivãs, todos os outros servidores dos sexos diferentes. Por quê? Porque para preservar a mulher que sofre assédio sexual, inclusive. Então, nós precisamos disso. Eu gostaria que levasse a chefe de polícia, a deputada Beatriz Serqueira já reivindicou o governador, mas a chefe de polícia tem, sim, um condão de conseguir remanejar, inclusive, dentro da corrigedoria, que tem servidores que conseguem ir para uma subcorrigedoria específica para atuar. Enfim, o que eu gostaria de dizer é isso, sabe, Bia? Eu acho que os números aqui não refletem a nossa realidade, infelizmente. O caso da Rafaela precisa ter um procedimento administrativo, gostaria até que houvesse essa cobrança, sabe, Bia? Eu acho que você chegou a fazer na última audiência pública. E não houve resposta. E o que nós vemos fazendo é não ter resposta. porque, se fosse dessa forma, não precisaria de audiência pública, estaria tudo perfeito na polícia civil. Então, bom, e só mais um ponto. Nós precisamos entender que o assédio moral, principalmente, não depende de estrutura da polícia civil, depende da pessoa, depende do cargo, muitas vezes, que empodera para poder praticar esses assédios. Então, isso aí tem que ser desmistificado a forma de poder que acontece na academia de polícia. Na academia de polícia, os policiais têm que entrar sabendo o seguinte, que existe um cargo que vai gerir, e precisamos de gestão na academia, um cargo que vai gerir, vai coordenar as investigações, mas que todos os outros cargos têm a sua importância, e as pessoas não são escravas, e não são, muito menos, pessoas que são suscetíveis a qualquer tipo de abuso ou assédios praticados no âmbito da polícia, dentro das próprias unidades policiais. Essas são as minhas considerações. Obrigada, Beatriz. Obrigada, Aline. Estou verificando ali, acho que nós encaminhamos, vou verificar para onde, corretamente, exatamente essa situação, depois da audiência pública, de ter pessoas que participaram, que foram abertos procedimentos em relação a elas. Acho que nós encaminhamos. Vou verificar. Eu já pedi para verificar para onde certinho providências que nós tomamos. Vamos continuar a ouvir as convidadas. Se o senhor pudesse só responder, aquela demanda, porque ela veio pelo chat, a pessoa perguntou quando a Corregedoria informa que a denúncia não resultou em nada, não resultou na continuidade do procedimento. Deputada, não existe legislação determinando a intimação das partes, então é feita a apuração, e, ao final, caso haja o arquivamento, o procedimento fica à disposição para a consulta. Me explica, me ajuda. Eu denunciei. Aí, eu ouvi lá o procedimento que foi feito, e, no procedimento, a conclusão é de que não deveria haver prosseguimento. Aí é arquivado. Como eu tenho acesso a isso? Vocês não me falam? Não é feita uma intimação para a parte. Não há essa determinação legal. É disponibilizado para a consulta. Ok. Vamos ouvir a nossa próxima convidada? Vânia Cristina Correia, diretora executiva de Assuntos da Mulher, do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais. Boa noite a todos. Deputada Beatriz. Sim? Não menos. Não menos. Eu só nem gosto de falar muito, não. Pode ficar tranquila. Boa noite, deputada. Na figura da senhora, eu cumprimento os demais componentes da mesa. E eu gostaria de complementar, de falar daquela pergunta que a senhora fez para o nosso corrigedor. Quando o sistema falhou com a Rafaela? Na realidade, o sistema tem falhado há anos. A Rafaela realmente era um marco. Mas o que aconteceu com a Rafaela já acontecia lá atrás, quando a Polícia Civil foi abandonada. O número que o doutor trouxe hoje para a gente, de 12.748 servidores, esse número deveria ser de investigadores da Polícia Civil. Então, com essa falta de efetivo, essa falta de parceria, de decência do governador com a Polícia Civil, com os que passaram também. Mas esse de agora é uma coisa extraordinária, impactante. O que tem sido feito com a Polícia Civil é uma covardia. E isso realmente vai impactar nessa questão do serviço das servidoras da Polícia Civil. Hoje, nós temos equipes de um homem e uma mulher. Como que vai ser isso? A investigadora com receio de ser assediada e o investigador com receio de ter uma denúncia. Como é que consegue trabalhar em paz na Polícia Civil com pouco mais de 6 mil investigadores para trabalhar dentro de Minas Gerais inteiro, com equipes reduzidas de policiais? Isso impacta também na vida do servidor. Ele adoece. É complicado, então... E, ainda, além disso, o que foi dito na audiência passada, que nós temos que tentar fazer do melhor que podemos, com o que temos. Mas está difícil a situação. Mas foi dito, foi dada uma sugestão, e isso falta uma empatia muito grande das nossas autoridades, dos nossos superiores em geral. Eu não tenho visto mesmo a gestão humanizada, porque a situação está muito crítica. E, ainda, se não houver essa empatia dentro da própria casa em solucionar problemas pequenos para que não gere um assédio sexual ou moral, qualquer que seja, é muito complicado de solucionar. Nós temos recebido denúncias que hoje, como já foi dito várias vezes, para caracterizar um assédio é meio complicado mesmo. Para que nós vamos esperar virar um assédio? Por que nós não podemos resolver o problema antecipadamente para que não gere isso? Nós temos atendido colegas, temos dado atenção. uma simples visita à nossa unidade soluciona o problema. Depois, os colegas ligam agradecendo, olha, muito obrigado por ter vindo aqui, deu certo, estou em paz, estou trabalhando bem. E é isso que nós precisamos. É isso que nós estamos esperando. Nós estamos esperando que a polícia civil, realmente, que as autoridades olhem para ela de uma forma humana, de uma forma decente, de uma forma que queira mesmo a segurança pública efetiva, forte, que dê resultado para as pessoas, que abraça os seus servidores. Os servidores estão abandonados. E nós estamos aqui hoje por causa de problemas. Há anos que vem acontecendo. Eu entrei para a polícia em 1990, aposentei ano passado, amo minha profissão e sofri assédio lá em 1900 e alguma coisa onde a gente não podia nem tratar do assunto, mas a gente resolvia, era na marra, era de mano a mano ali, eu e meu colega, acabou, a gente coloca no carro, pronto, acabou, e a vida que segue. Mas hoje a situação é diferente. Hoje a polícia está abandonada. E isso está refletindo nessas questões desses assédios, moral e sexual. Então, isso precisa ser revisto. E a gerência, a gestão humanizada faz parte. Nós precisamos muito que as nossas chefias passem isso para as nossas autoridades. Delegado, inspetor, chefe de equipe, eles precisam olhar para o colega de uma forma mais humana, porque isso vai evitar muitos problemas dentro da nossa casa. Era o que eu tinha para falar. Eu te agradeço. Obrigada pela presença e participação conosco. Nós vamos aproveitar, então, ouvimos o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil, vamos ver o Sindicato, dos Escrivães da Polícia Civil. Cadê a Raquel? O Sinep? Raquel Ramos Cruz. Também trazer sua contribuição ao debate. Boa noite. Já é boa noite? Já. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa em nome da deputada Beatriz Serqueira. Agradecê-la mais uma vez por abrir esse espaço de debate para um tema tão importante. Como ela falou, sou a Raquel Faleiro, sou a diretora de comunicação do Sindicato dos Escrivães de Polícia. E o nosso sindicato, desde a sua fundação, ele tem lutado muito pela modernização e pela profissionalização do trabalho da Polícia Civil, para que se dê de cada vez de forma mais profissional. Mas, infelizmente, como a Vânia estava falando, a gente tem visto uma polícia cada vez mais sucateada, condições cada vez mais degradadas de trabalho. Não só na parte logística, na parte de equipamentos, de investigação, de material, mas também a gente vê uma falta de evolução no trato com as pessoas. A gestão de recursos humanos se dá de uma forma que a gente considera ultrapassada. A gente ainda tem chefes que pensam que são donos da polícia. Não dá para agir assim. E esses chefes, eles não compreendem que eles são servidores públicos, que são policiais como os outros policiais. E, assim, acabam praticando vários tipos de abuso e de assédio contra os seus subordinados. Isso é uma realidade que a gente enfrenta. Os policiais civis presentes aqui sabem disso. Deputada Beatriz, a gente encaminhou sete denúncias anônimas que nós recebemos através do site do SINDEP. A gente tem um espaço para denúncias anônimas. Recebemos sete denúncias e encaminhamos para a Corregedoria e para os outros órgãos competentes, mas ainda não tivemos resposta nenhuma sobre nenhum desses casos. 23 e em diante. Após o ocorrido da Rafaela, nós abrimos esse espaço no nosso site para aqueles que não se sentissem à vontade de fazer pelos canais institucionais para que fizessem por meio do sindicato. Sete denúncias, até hoje não tivemos resposta. Além disso, eu tenho aqui essas denúncias. Permita, você não sabe se gerou um procedimento, se está... Qual foi o encaminhamento? Não tivemos ainda notícia de quais os encaminhamentos dessas denúncias anônimas. Além disso, nós fizemos um pedido para que fosse avocado um caso gravíssimo de assédio sexual que aconteceu no interior do Estado. Por causa da gravidade, nós pedimos que a Corregedoria de Belo Horizonte, a Corregedoria Geral, trouxesse a apuração para Belo Horizonte, mas também não tivemos resposta nesse sentido. Aparentemente, não é algo que a Corregedoria tenha entendido como importante de fazer essa avocação, fazer esse deslocamento da apuração para a capital. incorreu naquele caso de que talvez alguém próximo do assediador faria a apuração e não é o que a gente considera ideal. Também pedimos informações sobre os procedimentos administrativos, como a Aline citou, com relação ao caso específico da Rafaela, procedimentos administrativos que tenham sido adotados no âmbito da Polícia Civil, já que a investigação no Ministério Público teve apresentação de denúncia, são esferas diversas, e também ainda não nos mantivemos ignorados nesse nosso pedido. Por isso, mais uma vez, a gente agradece à deputada por ter compreendido a gravidade disso e trazer a discussão para dentro da Casa Legislativa, onde não é possível ignorar esse tipo de pedido. quando a gente questiona sobre respostas, a gente não está querendo só um documento que fale o que foi feito. O que a gente chama de resposta são punições efetivas, são investigações que sejam devidamente céleres para verdadeiramente apurar os fatos. Nós queremos a verdade, a apuração, e, quando for necessário, a devida punição. A gente precisa parar, a gente precisa frear essas pessoas que acham que estão acima da lei e que acreditam que não vão ser responsabilizadas porque não vai existir uma investigação efetiva ou porque, se tiver investigação, não vai dar em nada, como a gente ouviu há algum tempo atrás. Essas pessoas provavelmente enxergam que, na polícia, o combate ao assédio não é uma prioridade. A saúde mental do servidor não é uma prioridade. dentro da polícia. E, assim, os nossos colegas continuam adoecendo e alguns sendo levados ao autoextermínio. No ano passado, foram nove casos de autoextermínio dentro da polícia civil. É um número muito alto, quase um autoextermínio por mês. E a polícia civil, a corrigedoria, o que fizeram? Principalmente depois do dia 9 de junho, depois do ocorrido com a nossa colega Rafaela. No entendimento do SINDEP, ainda não foi feito o mínimo necessário para mudar. A gente não tem ações que a gente identifique que, a partir delas, vão haver mudanças efetivas no que ocorreu. e a gente enviou um ofício para a corrigedoria, aliás, para a chefia de polícia, pedindo que fosse implementada a subcorrigedoria que foi citada pela deputada Beatriz, subcorrigedoria especial para investigar crimes de assédio. A resposta da chefia é que não haveria necessidade de uma subcorrigedoria especial, uma vez que as outras subcorrigedorias já existentes seriam suficientes para esse tipo de apuração. Mas a gente entende que não é bem assim. Se a lógica fosse essa, a gente não precisaria de uma delegacia especializada para apurar crimes de tráfico, ou para apurar crimes de homicídio, ou para apurar crimes de violência contra a mulher. Poderia deixar que as delegacias de área fizessem essas apurações, já que não é necessário levar em conta a especificidade. E, se a gente for seguir essa lógica, agora a lógica contrária de que é necessário ter uma especializada, a gente entende que a polícia precisa, sim, não só de um núcleo, mas de uma subcorrigedoria. O problema do assédio na polícia é a questão central do adoecimento mental dos servidores. Então, é um assunto que precisa, sim, ser tratado como algo grave, como algo específico, com atitudes específicas para lidar com isso. Não adianta a gente ter delegacias bem estruturadas, ter isso nem... É uma exceção, na verdade. Delegacias bem estruturadas e delegacias com pessoal suficiente são raridade. A gente fez algumas viagens, algumas visitas ao interior, encontramos delegacias assim, mas geralmente custeadas pela prefeitura, não é estrutura fornecida pelo Estado. E mesmo quando a delegacia tem boa estrutura, tem uma boa quantitativa de pessoal, quando a gente tem um ambiente de trabalho que é degradante por causa do tratamento que é dado pelo chefe, isso vai causar o adoecimento do servidor, por mais que todas as outras condições estejam favoráveis. Então, além do desrespeito do governo, que a gente tem lidado com a questão salarial, a gente ainda tem que lidar com esse desprezo e com a arrogância de alguns assediadores dentro da polícia civil. Essa é a verdade. Eles acreditam que eles vão ser intocáveis, vão ficar impunes, e é por isso que a gente precisa que a deputada interceda, sim, junto à chefia da polícia, para que a gente tenha a implementação dessa subcorregidoria especial de apuração de casos de assédio. E a gente pede mais, que dentro dessa subcorregidoria a gente tenha equipes especiais para os crimes de violência sexual. já existem diretrizes que determinam que os crimes contra a mulher sejam apurados prioritariamente por mulheres. Por que não trazer isso para o âmbito da corrigidoria? Quando for uma colega que for vítima de violência sexual, por que não uma equipe com mulheres para dar um atendimento digno para essas colegas? Agradeço mais uma vez à deputada por abrir esse espaço e a gente espera evoluções verdadeiras após essas discussões. Muito obrigada. Obrigada, Raquel. Nós vamos agora, gente... Então, vamos dar sequência? Vamos ouvir agora a Tatiana. Tatiana Leal, perita da Polícia Civil de Minas Gerais. Nós vamos ouvir a Tatiana, Jaqueline e Larissa. Nós temos três inscrições de pessoas que querem falar. E aí, a minha sugestão é nós ouvirmos essas pessoas, eu passo à defensora e aí a gente tenta fazer encaminhamentos. Está bem? Eu chamei a Tatiana. Então, por favor, Tatiana. Tatiana, você se sentiu? Vou tentar. Boa noite, boa noite, presidente, boa noite, corredor, boa noite, deputada Sheila, boa noite a toda a mesa, senhora Adair, boa noite a todos os presentes, boa noite à minha família que está aqui, porque antes eu não conseguia trazer minha família para lugar nenhum, porque eu sou uma vítima de assédio, e no dia 7 do 7 de 2023 eu tive a coragem de denunciar. Não sei se o doutor sabe do meu caso, mas acho que eu sou bem conhecida dentro da corredoria, inclusive em jornais. Outro dia eu fiquei sabendo que eu estou no TikTok, então, assim, eu estou bem conhecida, bem popular agora. Então, eu fiz a denúncia, eu estou conferindo aqui, e acabei de conferir, que em julho mesmo foi instaurada uma diligência preliminar, que é a diligência 284123, para verificar a denúncia que eu havia feito. O assediador, a remoção que ocorreu por conveniência da disciplina, que foi, inclusive, pela mesma corrigedora que investigou o caso do senhor Aldair, também tem vários históricos de que ela realiza esse tipo de remoção. Se eu mostrar, igual eu mostrei para o judiciário, porque eu levei tudo para o judiciário, então, se eu mostrar no fundamento que ela apresentou para a minha remoção, desculpa, essa é a minha opinião, eu ainda tenho direito, estamos em um Estado democrático e tenho direito à minha opinião, sem depois sofrer nenhuma sindicância, ou PAD. Então, assim, ridículas. Sabe? E ele colocou para investigar um corrigedor adido que é, como é que fala? É subordinado à própria corrigedora. ele vai investigar a chefe dele? Não dá. E a diligência, ela encontra parada. E o doutor falou que, em casos de assédio, há celeridade. Então, eu pergunto, dez meses e não dá tempo para verificar nada? Para ficar ainda na fase de diligência preliminar? Ou foi arquivado? Porque os advogados que atuam para mim, que são do sindicato, já me informaram que não, está lá rolando. da mesma forma, tem outra diligência que está aqui, mas não importa o número, que foi feita no dia sete, no dia dez do sete pelo Ministério Público, e também encontra como diligência preliminar até hoje. Nada foi feito. Agora, vamos contar o que aconteceu comigo após a audiência do dia 15 de dezembro. Mais sindicância, mais inquéritos, mais perseguições, entendeu? E eu não vou aceitar mais. Não vou. Dói. Dói ser assediada. Faço minha terapia, orienta todas as assediadas, todas que me procuram. Eu falo para fazer terapia, entendeu? Porque se for esperar alguma coisa da polícia, você não vai ganhar nada. Não vai. Muito bonito. Adoro as leis, eu também sou formada em direito. eu fui bem colocada no concurso para perito criminal. Na época, eu estava afiadíssima, hoje em dia até penso, poxa, por que eu não tentei para outro, não é? Promotor, juiz, eu já tinha experiência, mas não. antes de trabalhar, antes de passar no concurso, eu fui servidora por 10 anos do Estado. E eu nunca fui vítima de assédios. E apresentaram a contestação, a GE apresentou a contestação, e, pasmem, eles não, ela não, a advogada, ela não questionou o assédio. porque é indiscutível, porque eu tenho provas documentais de tudo que eu passei na mão do assediador. Agora, eu não consigo entender como que a corredoria não consegue realizar nada. Ao passo que, ao contrário, as minhas sindicâncias são na velocidade de luz. em menos de duas semanas, a diligência vira SA e já estão me procurando, inclusive, vem publicando o que a gente solicitou, que chama um incidente de sanidade mental. Eu queria até que informasse isso para a doutora Franciene, eu acho, acho que ela já até saiu da corredoria, mas não é exame de insanidade, é sanidade mental. E tem diferença, o doutor conhece, sabe que tem diferença. infelizmente, não tem como realizar um exame de sanidade, nem insanidade dentro da polícia civil. Porque os médicos que me aposentaram, a gente vai ter uma outra audiência para discutir esse assunto referente à perícia e tudo, mas, assim, coisa mais horrorosa, para não falar a coisa pior. Inclusive, eu falo com muita tristeza que a corredoria de polícia tem as mãos sujas de sangue. não só do caso da Rafaela, mas antes, sabe o seu daí? Em 2022, também teve um colega que cometeu o suicídio por causa de inúmeras sindicâncias que ele estava sofrendo, perseguição, e ainda matou a esposa. Sabe? Então, foi um caso muito triste e o pior de tudo é saber que, dentro da corredoria, os colegas comemoraram. Sabe por que o que eles comemoraram? Porque eles ficaram livres de tantos procedimentos referentes àquela pessoa. Um dia, a advogada foi protocolar, a estagiária foi protocolar uma petição minha, e a pessoa que recebeu no protocolo da corredoria só fez assim, ai, meu Deus, é da Tatiane, porque tem medo. Investigador, o doutor falou, inclusive, uma coisa que é muito importante, não há legislação para a intimação das partes. Então, por que eu sou intimada, notificada, praticamente, mensalmente, ou quinzenalmente? Por que vai vir a atura descaracterizada na minha casa? Por que ficam, inclusive, abrindo sindicâncias, porque foi publicado no jornal e o jornal disse alguma coisa que eu não falei, ai abre inquérito policial, difamação. hoje em dia inquérito policial para a difamação. Esse caso aqui, sabe, deputada, eu andei pensando, mas a gente também deveria levar sabe para onde? Para o TCE, porque você está movimentando uma máquina do Estado, sabe? É dinheiro, é dinheiro meu, de todo mundo que está aqui. Então, assim, eu queria saber por que passaram-se dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, e nada, só mais sindicâncias, mais inquéritos, e eu estou aposentada, eu sou inválida. Então, para que abrir procedimento disciplinar? Doutor? É incoerente, eu sou inativa, como que eu posso cometer uma falta disciplinar? e outra coisa, a Polícia Civil está desacatando um parecer da AGE. E não pode. É dever cumprir o parecer da AGE. Então, eu queria finalizar só no sentido, sabe, que, só discordando um pouco da Vânia e da Raquel, desculpe, meninas, mas, o assédio moral e sexual, ele não ocorre por causa de ausência de efetivo e ausência também de estruturas, essas coisas. Eu trabalhei em plantão, em Itabira, que nós rodamos na escala com três peritos. Três. Não tinha tempo para poder sofrer assédio moral e sexual lá, não. Não tinha nem tempo para isso. Então, o caso é muito mais profundo. Obrigada, gente. Obrigada, Tatiane. Vamos ouvir agora a Jaqueline, a Jaqueline Evangelista. que é o cargo de investigadora da polícia. Boa noite. Não sei nem para onde começar. Puxa o microfone para perto de você. Boa noite. Eu tenho em torno hoje de umas 20 procedimentos já, depois do dia 7 do 7, da audiência da Rafaela. Oi? Da audiência da Rafaela. eu tenho em torno de uns 20 procedimentos hoje, salvo engano, tenho que contar. Instauram procedimentos contra mim o tempo inteiro. Você perguntou, Bia, para o doutor Pedro, inclusive o doutor Pedro, no momento que ele me atendeu lá na Corregedoria, ele me tratou muito bem, que nem sempre ocorre. Ele foi muito atencioso comigo. quando eu fui abrir um SAP com ele, eu saí de lá até sem acreditar, porque, geralmente, a gente não é bem tratado lá dentro. Você perguntou para ele como que a vítima é tratada? Deus sempre me abençoa trazer um documento que, como da outra vez, eu trouxe um documento, dessa vez eu trouxe também. Aqui tem como a vítima é tratada. Isso aqui é a distribuição da sindicância do assédio sexual que eu sofri. Eu sofri o assédio sexual em julho, junho, eu não consigo me lembrar o mês correto de... Aliás, eu sofri em fevereiro. Eu não consigo lembrar o mês que eu denunciei, se foi junho ou julho de 2020. A Corregedoria distribuiu no dia 11 de 2 de 2021 para ser investigada. Deixa eu pensar aqui o que eu ia falar, que eu perdi o pensamento. Quer que eu passe para outra pessoa e depois eu volto para isso? Não, eu vou concluir. Deixa eu concluir, porque eu quero parar de falar disso também. Deixa eu só voltar no raciocínio, porque eu perdi. Lembrei. A delegada Sheila fala que tem que investigar como... Não pode punir a pessoa antes de investigar. No meu caso, eu acho o meu caso um pouco diferente da Rafaela, porque, no meu caso, o policial que me assediou, ele confessou. Ele confessou na frente de um delegado e de um inspetor o que ele tinha feito comigo. Então, assim, era nítido que eu era vítima e que ele era o assediador. Era uma confissão. Ele fala isso com o que ele fez comigo dentro da viatura e, depois, na cozinha, ele não confessa, mas ele fala que encostou no meu braço, que derrubou o café. Então, assim, é bem nítido o que me aconteceu. E a corregidoria me põe como sindicada. Eu não sou vítima a hora nenhuma para a corregidoria. Eles nunca me colocaram como vítima. E eu custei a descobrir isso aqui, porque eles mandaram uma notificação para mim, eu assinei a notificação, para mim, eu não atinei, eu sou vítima. Tanto é que eu não coloquei advogada, eu não coloquei defesa para eliminar, eu não coloquei nada nessa sindicância. E, um dia, eu entrei na sala da doutora Letícia, porque o primeiro ato, um dos primeiros atos quando ela chegou lá foi me levar na sala dela, me fazer contar novamente para ela, ou seja, eu fui revitimizada. Eu tive que contar para ela novamente os episódios dos assédios que eu sofri e ela determinou que eu iria trabalhar com ela. Lá na corrigidoria, ela está mentindo no papel, falando que me convidou. Qualquer pessoa que trabalhava comigo à época na delegacia sabe que eu subi de ordem e que eu subi chorando. Eu chorei semanas, eu trabalhei chorando. E, assim, eu quero deixar isso aqui bem claro, Bia, que durante todo esse processo de adoecimento mental que eu me vejo hoje estafada, estressada e com transtorno de ansiedade, nunca deixei de trabalhar. E eu vejo nas oitivas que estão fazendo lá eles me desmerecendo, falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu não faço isso, que eu não faço aquilo. E, pela graça de Deus, eu vou conseguir provar em cada uma das sindicadas que eles estão abrindo quem eu sou. Eu vou conseguir provar. Mas, perdi novamente. Qualidade? Hã? Estou um pouco de água. medir totalmente. Não, deixa eu terminar. Está falando da doutora Letícia. Eu cheguei na sala dela e eu estou gastando muito até hoje. Eu estou totalmente endividada. Eu devo, eu tenho dois, como é que chama quando vai no salário? Tenho dois empréstimos no salário, tenho um empréstimo no banco. Amigos estão me ajudando com dinheiro, porque eu não tenho mais de onde tirar dinheiro. Estou no especial. Isso já estava acontecendo comigo em 2020, porque eu estava pagando uma psicóloga que, embora muito boa, ela era muito cara. E eu percebi que eu precisava de tratamento. Eu entrei na sala dela e falei com ela, doutora Letícia, eu estou muito apertada, a senhora não me coloca numa monitoria ou tutoria? Ela virou para mim e falou assim, não posso, porque você está com o nome preso na Corregedoria. Eu falei assim, como assim nome preso na Corregedoria? Porque até então eu me sentia vítima. Ela falou assim, não, seu nome está preso na Corregedoria. Isso despertou para que eu fosse na Corregedoria ver a minha condição. Na época, era um outro autoridade sindicante que estava lá, ele me atendeu e eu pedi o sindicato para ir. pedi o sindicato para ir. O sindicato falou assim comigo, Jaqueline, eles não estão deixando eu ter acesso aos autos sobre a condição de que você é vítima. Eu falei assim, bom, mas eu tenho aqui os papéis, mostrei para eles. Eu falei assim, não, está errado, vamos voltar lá. Eles não deixaram o sindicato ter acesso, eu pedi o sindicato para pôr isso no papel, isso está no papel, e eu falei assim, não, isso está errado. Aí, quando eu fui ver os autos, que eu comecei a me inteirar e ver as oitivas, as oitivas do assédio sexual, eles investigam a minha, as perguntas são direcionadas a mim, como eu trabalho, não sei o que, quem eu sou, são direcionadas a mim, não ao fato. E eu fiquei estarrecida com aquilo, aí eu peguei, pedi para conversar com a autoridade sindicante, e falei com ele do que estava acontecendo, e falei com ele que eu queria que o sindicato tivesse acesso para me defender, ele falou que não poderia porque eu sou vítima. Para mim está errado, porque o advogado pode ter acesso mesmo sendo vítima, mas não deram acesso ao... E eu fiquei insistindo, já que eu sou vítima, então o senhor transforma, faz um despacho saneador, faça um despacho saneador que eu sou vítima. E ele não fazia. E eu comecei, aí eu comecei a reclamar, comecei a reclamar, eu sou vítima, eu tenho que ter despacho saneador, eu sou vítima, eu tenho que ter despacho saneador, me transformando em vítima. E ele não fazia. Isso chegou num ponto, no conselho, da polícia, que tiraram ele da corrigidoria e colocaram o delegado que concluiu a sindicância. Quando ele concluiu a sindicância, e eu fui acompanhando de perto, tudo eu acompanhava de perto, porque eu percebi que a polícia não queria que eu desse continuidade a esse procedimento. E eu vou explicar para você por quê. Quando eu fui chamada na mulher, aí rodou isso na corrigidoria, falaram que as oitivas, fizeram as oitivas, tudo isso foi para mulheres. Não, apuraram que tem assédio sexual e manda para mulheres. Quando eu cheguei na Mulheres, a chefe do departamento me chamou na sala dela, a doutora Letícia intermediou para que eu fosse lá. Quando eu cheguei na sala dela, ela me ofereceu um acordo para que eu não instaurasse o inquérito policial. Eu virei para ela e falei assim, olha, doutora Isabela, eu não quero saber qual o acordo que a senhora vai me oferecer. A senhora pelo menos leu o que está aqui? Ela, não, eu ainda não li. Eu falei assim, então a senhora leia e eu não quero acordo. E a partir daí eu percebi que a polícia não estava do meu lado. Não era eu que ela estava protegendo. E isso foi me causando um transtorno muito grande, porque eu vi que o sindicato não tinha atuação, eles não tinham como atuar porque a corrigidoria não deixava atuar. E eu comecei, eu de ofício, eu ia lá, eu olhava, eu fazia, eu acontecia o mesmo que eu fiz no foro do inquérito policial até a doutora Samanta, pela graça de Deus, chegar, eu que peticionei o juiz para tudo. E eu achava que eles iam deixar para escrever. Eu falei, porque no dia que eu vi lá escrito que o sindicato, o policial deu o celular dele para passar no Celebrite e a perícia coloca que eles estavam apurando nesse ano Celebrite de 2008. Nesse ano seria 2023. Eu falei assim, não, eles estão brincando comigo, estão brincando. deixa eu pelo menos terminar essa, Bia, dessa sindicância do A7, que eu queria falar de três sindicâncias que eu estou sofrendo. Aí eu, enfim, quando aconteceu o que aconteceu com a Rafaela, eles concluíram. A Rafaela morreu no dia 7 e a sindicância foi concluída no dia 16. Foi? 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 16 de junho. E aqui, na conclusão, eu vou falar só a parte que me cabe nesse latifúndio. O que a autoridade sindicante fala de mim. Fala assim, em tempo dos impactos psicológicos naturais da IPC Jaqueline Evangelista Rodrigues de ter sofrido conduta sexualmente impertinente, cujo sofrimento mental consubstanciado em aparente deação perceptória e obsessiva em relação aos autos e ainda indicado pelos insistentes pedidos de vista, peticionamentos nestes autos e representação junto à ouvidoria a fim de primar pela saúde mental da policial, que é de interesse público e a boa atuação profissional, convulcro no artigo tal, sugiro que a investigadora seja encaminhada à avaliação pericial e tratamento psicológico-psiquiátrico no hospital da polícia. eu estou sendo punida com uma perícia, porque essa sindicância não se trata de mim. Aí vai para o corregedor, que na época era o que estava na audiência do dia 7. Na audiência do dia 7, ele fala que ele não me conhecia, que ele nunca tinha me visto e que ele me encaminhou para a perícia por engano. Ele nem sabia quem era eu. Isso ele fala no dia 7. Isso aqui é um relatório assinado por ele no dia 26 de junho, antes da audiência. Antes do encaminhamento, porém, tendo em vista os impactos psicológicos da IPC, Jaqueline e Tarará, haja visto ter sido vítima dos fatos ora apurados, acolho a sugestão da autoridade sindicante, determino o encamento para avaliação pericial, sendo o caso o tratamento psicológico e psiquiátrico. Então, assim, eu estou sendo punida duas vezes. Aliás, eu estou sendo punida várias vezes por ser vítima. Eu queria falar só... Deixa eu falar, Bia, por favor. Eu queria falar só da punição que eu sofri na Cadepol. Eu fiz um TCC sobre assédio de segunda ordem, porque o TCC anterior que eu apresentei, eu fiquei sete meses trabalhando esse TCC. elogiados... Eu tenho os e-mails dos professores elogiando a minha escrita. Por fim, o subcorregedor determina que uma delegada que nem era dos orientadores que a gente poderia escolher, ele determina um orientador para mim. E ela mandou rasgar o meu TCC. Ela falou assim, eu conversei com ela numa quarta-feira à noite, ela falou assim, você tem dois dias para me apresentar um novo TCC. E eu falei com ela, não tem como, nenhum ser humano consegue escrever, ainda mais no adoecimento que eu já estava mental. Eu falei assim, eu não tenho como construir um TCC em dois dias. Ela falou assim, ou você me apresenta ou você não vai para a banca. Eu fiquei louca. Eu falei assim, não, eu me se viro, eu me virei, pedi prorrogação de 15 dias e consegui, em 15 dias, eu consegui apresentar um novo TCC. O que ela mandou rasgar, eu não apresentei, porque ela não ia deixar. E ela pediu para deixar de ser a minha orientadora. E ela me maltratou muito nesse dia. Ela me maltratou muito, não foi pouco, não. E eu fiz uma denúncia na OGE sobre o que ela fez comigo. Essa denúncia na OGE foi para a Corregedoria, virou uma sindicância contra mim, que eu estou punida com 11 dias no meu salário por desrespeitar superior hierárquico e por apresentar maliciosamente informação. O superior hierárquico que eu tinha falado para o subcorregedor o que estava me acontecendo e ele não tomou atitude nenhuma. Eu virei e falei assim, como o senhor foi inoperante, eu vou fazer a denúncia na OGE. Eu fiz a denúncia e eu estou punida porque eu chamei ele de inoperante. Sendo que ele foi inoperante, ele não abriu nenhum tipo de procedimento do que eu estava falando. E a ofensa que eu fiz para a professora, eles colocam aqui na sindicância que eu estou punida. Eu escrevi isso aqui para ela no e-mail. Não vou dormir sem antes deixar meu registro da orientação, coloquei orientação entre aspas, que me deu hoje. Primeiro, aquilo não foi uma orientação. Outra coisa, você disse ser leitora de Miranda Friker, que era a escritora que eu estava escrevendo, mas isso é tão incoerente para mim porque ela debate o tempo inteiro, são falas de descredibilidade das pessoas pelo que elas são. Então, se você realmente leu, não entendeu absolutamente nada. Você não me orientou, você simplesmente cumpriu o seu papel autoritário e institucional. Então, se você pensar um pouquinho além de você, verá que eu não consigo produzir algo sábado e domingo. Só mais uma coisa, eu não ri de você, eu ri por constatar que você não leu Miranda Friker, porque, do contrário, nunca teria perguntado se eu saí ler inglês, por ter colocado referências em tal língua. Isso que você fez comigo se encaixa nas injustiças epistêmicas que a Miranda Friker fala o tempo inteiro. Que não é dar credibilidade para uma pessoa por crer que ela não pode dominar determinado assunto por ser quem ela é. Sua fala, para mim, é o mais belo exemplo dos meus estudos. Eu estou punida por isso aqui, porque eu questionei uma orientadora de polícia e eu estou punida com 11 dias no meu salário. Eu queria falar do procedimento da doutora Letícia, que eu denunciei ela na OGE por assédio moral, e eu perguntei, eles estão me enrolando nesse procedimento, e eu perguntei à corregedora qual o procedimento, porque eles não me dão notícia do que acontece lá dentro, eu perguntei qual o procedimento que foi instaurado para apurar, primeiro, porque está tudo errado. Eu denunciei ela no Estado, eu não denunciei ela dentro da polícia, eu denunciei ela na ouvidoria de assédio sexual, não foi nem na ouvidoria de polícia. Quando eu denunciei lá, foi-me informado para quem me atendeu foi a ouvidora, foi a ouvidora que me atendeu, e ela me mostrou todo o trâmite da denúncia, ela falou assim, Jaqueline, vai ter a plausibilidade, vai ter uma reunião de conciliação, e após a reunião de conciliação, se não houver a conciliação, vai ser mandado realmente para a corredora e está tudo explicado. Ela chegou como chefe de polícia e pegou esse procedimento e levou para a corredoria. Não sei ofício, não sei como chegou na corredoria, mas e se está na corredoria? No início do mês eu abri um SAP, porque essa reunião de conciliação, na lei, fala que ela tem que existir, havendo ou não conciliação. Ela tem que existir, está na lei. Quando eu fui reclamar isso aqui com a autoridade sindicante, ela respondeu para mim que era ela que escolhia qual é a lei que regia e que a lei que ia regia era a nossa lei, a 5406. Aí, esses dias, eu perguntei para a corredora quais os procedimentos que estavam abertos em meu nome. O doutor Pedro falou que, quando há uma denúncia, abre uma diligência preliminar. Não foi isso que o senhor falou? Aqui eu tenho que a corredoria me respondeu. Deixa só eu achar. Em atendimento ao despacho tal, informo que, através do sistema tal, constatei que a manifestação citada consta relacionada a três feitos a ser distribuído como DP 280.597, 286.388, 286.389, 286.390. Eu tenho quatro diligências preliminares contra mim porque eu denunciei ela de assédio moral. Então, eu pensei muito em vir aqui hoje, hoje eu até fui no psicólogo, porque o meu suporte, o suporte que eu tenho é o psicólogo e o psiquiatra, que eles me deixam muito tranquilo em relação ao que eu estou passando, porque eles falam comigo o tempo inteiro que os CIDs que a perícia me dá não são os CIDs que eles me dão. Então, assim, e eu falava com o meu psicólogo que eu estou vivendo um assédio de segunda ordem dentro da polícia. Totalmente, um assédio de segunda ordem é o que eu vivo dentro da polícia. E eu falei com ele que eu não sabia se eu ia vir aqui hoje para falar, se eu ia dar entrevista, porque eu estou tão cansada disso tudo que eu não sei se vale a pena. E ele falou, Jaqueline, faz o que você achar melhor. Enfim, eu quero resumir que o apoio que eu tenho é do meu psiquiatra e do meu psicólogo e agora da doutora Samanta que está acompanhando tudo, que está caminhando ao meu lado. E só mais uma coisa que eu quero falar em relação à sindicância da Acadepol. A autoridade sindicante, quando ele vai me ouvir, ele já é a segunda vez que ele me ouve dentro da corrigidoria, ele muda toda a minha oitiva. Eu falo uma coisa e ele dita outra para a escrivã. Na primeira vez, quando ele fez isso, eu percebi e corrigi ele. Ele corrigiu e consertou. Na segunda vez que ele fez isso, ele não corrigiu. Ele dita o que ele quer, eu já estou com a cabeça ruim, eu não percebi. E depois ele senta na frente do computador e ele tira nomes que eu citei e coloca frases que eu não disse. E eu tenho muita tranquilidade para estar falando isso aqui porque eu gravo quando eu vou na corrigidoria. Então, quando eu chego em casa e eu escuto o que aconteceu, eu falo assim, meu Deus, como eu deixei passar isso? Mas eu não tenho como me culpar. É ele que não poderia ter feito isso. Porque a minha cabeça já não está me ajudando mais. Eu estou em um nível de estresse que eu não aguento mais. Outra coisa que ele conclui aqui nessa sindicância, ele fala que eu estou muito bem saudável. Eu peticiono a corrigidoria que ele me mostre, porque tudo meu é gravado, que ele me mostre em qual momento que eu digo que eu estou bem saudável. Eles não me devolvem nenhum tipo de petição que eu faço. É raríssimo eles me devolverem algum tipo de petição. Só os que eu peço no portal da transparência e me negam. Todo documento que eu peticiono ao Estado, aliás, eu peticiono à polícia até chegar no nível do Estado. Ambos me negam. Eu não tenho documento nenhum do que eu preciso. E pediu o que eu ia falar. Já estou concluindo, Blis, eu só ia falar uma coisa importante. Eu estava falando que ele fala que eu estou bem e saudável. Era isso que eu ia falar. São quatro anos de adoecimento, eu denunciei isso em 2020. Então, agora, eu vou... Eu ainda não tinha falado isso, mas o que está acontecendo comigo que está está tão escancarado porque eles publicam no SEI, eles colocam documento sigiloso meu no SEI. Para todo lado tem documento sigiloso meu. Então, não tem mais porque eu já estou exposta mesmo. Então, eu vou te falar o que me aconteceu. Ele fala que eu estou bem saudável. Eu desenvolvi um glaucoma. Quando essa professora me maltratou na Cadepol, a minha pressão foi a quase 20. Eu passei tanto mal que eu senti uma nucalgia, eu falei, meu Deus, eu vou morrer aqui dentro. O enfermeiro da Cadepol me avaliou e falou assim, Jaqueline, você precisa ir para o hospital agora. Eu falei assim, eu não vou perder a aula porque eu sou daquelas que não gostam de perder a aula. Eu não vou perder a aula. Na hora que eu sair daqui, eu vou para o hospital. E eu fui dormir. Eu falei assim, não vou no hospital. Eu dormir vai me fazer melhor. Eu amanheci passando mal de madrugada, fui parar no hospital. Eu desenvolvi uma pressão alta, eu desenvolvi um colesterol alto, eu tive uma suspeita de câncer, eu tive que fazer uma cirurgia, eu desenvolvi uma doença autoimune e eu engordei 15 quilos. E eu tenho que ouvir um homem dizendo que eu estou bem e saudável. Então, assim, eu falei isso já com o meu psicólogo porque eu não me importo mais com o que a polícia faz comigo. Porque quando eu leio as oitivas das testemunhas da doutora Letícia, eu não conheço aquela Jaqueline. E eu peticiono com as minhas testemunhas, as minhas testemunhas são negadas. E o que eu falei com ele é o seguinte, existe a Jaqueline que eu sou e a Jaqueline que eu tenho que defender. Então, eu estou me desvencilhando dessa Jaqueline para eu conseguir sobreviver. Porque a pressão que eu estou sofrendo é muito grande. Não tem como eu falar dos 20 procedimentos, mas eu consegui falar dos três que eu queria. Obrigada, Jaqueline. Vou suspender os trabalhos por cinco minutos. Os trabalhos estão suspensos. Deputada, boa noite a todos da mesa e também estão aqui na audiência pública aqui comigo. Eu queria começar falando sobre o que o corregedor, como é que é o nome do doutor? Doutor Pedro, falou na fala dele. Ele falou que todo procedimento, o pedido de providência da corrigidoria, que chega na corrigidoria, é instaurado alguma coisa ou não. Acontece que no dia 3 de janeiro, depois da audiência do dia 15, onde o doutor Saulo, aqui presente, falou que as vítimas de assédio poderiam comparecer à casa corrigidora para oferecer denúncia, sendo que a corrigidoria tem um setor de atendimento às partes, que tem delegado, escrivão e investigador, eu compareci com esse intuito. Só que eu fui surpreendida que não quiseram me atender. E, além de não me atender, eu tenho um despacho aqui em mão com a letra assinada pela corrigidora-geral, doutora Elizabeth, falando que eu não poderia pedir minha providência na casa da corrigidora e que, se caso eu conversasse com o escrivão de polícia, poderia ser instaurado ou não um procedimento a critério dos corrigidores. Então, esse despacho da corrigidora-geral não está batendo com a informação que o senhor deu no início da audiência pública, e nem com o que o doutor Saulo falou na última audiência. E aí, na minha ida a cada corrigidora ontem, eu fui dar uma olhada nos procedimentos. Eu sou uma das poucas vítimas de assédio que só está respondendo a um inquérito policial que é igual a uma sindicância, por meio de prova ilícita, que eu já pedi para desentranhar, mas a corrigidoria fica segurando isso. Ocorre que esse inquérito, essa sindicância que eu estou respondendo, ele foi instaurado contra mim para ocultar crimes que eu denunciei praticados por servidores da Polícia Civil de Minas Gerais. Na hora que eu coloquei esses crimes no processo eletrônico, que estava lá na quarta vara criminal de juiz de fora, o juiz, depois de um ano e meio, deu uma decisão judicial perguntando se eu quero conciliar num processo penal, que é uma coisa que não existe. Ele usou o Código de Processo Civil para perguntar se eu quero conciliar quando eu boto as provas dos crimes dos policiais, porque até ali eu era autora desse único inquérito de sindicância. Eu participei de duas audiências públicas onde eu não denunciei só assédios, eu denunciei crimes também. E, para minha surpresa, quando eu entrei na Corregedoria, instauraram vários procedimentos chamados diligência preliminar. Nós temos aqui eu e mais três delegados de polícia. O que é uma diligência preliminar? É um procedimento, quando a gente não tem provas mínimas dos fatos, e que não tem prazo para ser concluído, não precisa mandar para a Justiça, não tem promotor para acompanhar, o senhor sabe disso. Agora, quando o delegado de polícia tem provas mínimas daquilo ali, ele tem que instaurar uma, assim, de câncer administrativo ou um inquérito policial. E todos os procedimentos que eu estou como vítima, são mais de dez, foram instalados apenas diligências preliminares, assim como está acontecendo com as outras vítimas de assédio. Quando a vítima de assédio vai lá e denuncia contra ela, é inquérito ou sindicância administrativa. Quando a vítima de assédio é vítima no procedimento da coisdoria, é só diligência preliminar. Só que nas minhas diligências aconteceu uma coisa mais, assim, engraçada, achei bem interessante, porque eu tenho diligências do ano de 2023, não tem sequer um despacho do delegado de polícia. E tem duas, inclusive, que foram arquivadas, sem ser juntado nada. E aí a única diligência preliminar que foi transformada em inquérito policial foi o atentado que eu sofri. Eu sofri dois atentados, que eu já narrei em audiência pública, foi aprovado um requerimento pelo deputado Sargento Rodrigues para apurar esses dois atentados, e até isso era uma diligência preliminar. Mas, a partir do momento que a corrigidoria ouviu o policial militar que sofreu o segundo atentado comigo, aí eles entenderam para instaurar o inquérito policial. Então, eu entendi que eu, para ser vítima, não estou valendo muita coisa. Para mim, deve ser uma diligência preliminar, mas, como um atentado teve um militar, aí virou inquérito, esse aí. Quanto aos outros procedimentos, realmente não tem despacho. E aí eu tomei uma decisão, que eu já estava fazendo há algum tempo, igual na última audiência. Eu lavei umas ocorrências, igual a de falsidade ideológica da diretoria de perícias, que eu narrei aqui ao vivo, porque a minha falsidade é um pouco mais pesada, não são só CIDs. Eles falsificaram o que está escrito no prontuário, eles falam que eu sou uma mulher que tem problema com o meu corpo, por isso que eu surtei, ou tenho problema de saúde mental, porque eles leram no meu prontuário médio que eu tinha feito uma lipo e uma abnoplastia. Só que eu pedi para aumentar o prazo da licença, porque eu estava com algum problema, e eles acharam que era um problema físico, mas não era, era anemia e coisas assim. E aí, na hora que eles me afastam compulsoriamente, eles falam que eu surtei por causa do meu corpo, que eu só usava moletões. É um negócio que eu não me olhava no espelho, sendo que eu sou uma mulher que nunca teve problema com o corpo, carioca, com várias fotos em rede social, em arquivo, de biquíni, inclusive, na Barra da Tijuca. Então, eu pedi isso na última audiência, eu falei isso aqui ao vivo, e pedi providências contra a perícia, a diretoria de perícias médicas, na corredoria. E aí, eu cheguei lá e me deparei com um procedimento que não tem nem portaria de delegado, não tem despacho inicial, não tem sequer nada. Está lá, simplesmente, uma narrativa pequena disso que aconteceu comigo, está desde lá do ano passado, em janeiro eu fui lá novamente, e continua do mesmo jeito, nada é feito, nada anda. Então, eu resolvi lavrar umas outras ocorrências relacionadas aos crimes praticados pelos servidores da polícia civil, porque tem uns crimes que são mais pesados, alguns até com penas maiores de dois anos, e aí eu queria entender, aproveitar que o corredidor está aqui, para saber se algumas questões ainda são crimes aqui em Minas Gerais, porque eu estou começando a ficar confusa, às vezes foi o afastamento da polícia. Por exemplo, eu peguei uns autos da sindicância e um investigador que ele me acusa facilmente, chamado Eduardo Doutor, ele fala na oitiva dele que ele recebeu vantagens da vítima do inquérito, está lá na oitiva dentro da corredidoria, da sindicância administrativa, e aí eu me surpreendeu, porque se uma pessoa falar nisso nos autos da corredidoria, eu entendo que a corredidoria deveria instaurar alguma coisa de ofício, porque tem um crime ali dentro, e isso está lá desde 2022. Ocorre que recentemente essa vítima foi ouvida pela corredidoria também e falou que deu esse dinheiro, essa vantagem para ele também noitiva, foi agora no final de 2023. O que eu fiz? O que a deputada Sheila deu a ideia? Eu fui na base da polícia militar ontem à noite, depois que eu saí da corredidoria, e pedi para lavrar uma ocorrência desse fato de corrupção passiva, uma coisa simples, mas assim, eu queria ter indagado corredidor, se a corrupção passiva agora não é punível dentro da casa corredidora, se é normal isso acontecer, não ser instaurado ex-ofício, entendeu? E assim como essa corrupção passiva, eu também lavrei uma ocorrência, na última audiência, eu até falei isso, porque eu não estava me sentindo à vontade, por causa do porta-voz ser amigo íntimo de uma delegada chamada Camila Miller, que invadiu a minha residência e entreguei a ocorrência para ele. A doutora Camila Miller também foi ouvida na casa corredidora recentemente. E na oitiva dela, ela fala que ela é amiga da vítima do inquérito, que ela só tinha lavrado o HEDS e não tinha participado da investigação. E aí eu lavrei um HEDS, primeiro, de falsidade ideológica, porque a doutora Camila participou, sim, da investigação. Na hora que ela participou da investigação, ela inseriu dados falsos no sistema informático do Departamento de Trânsito de Minas. Ela colocou um impedimento errado num veículo, o inquérito era destelionado, e ela botou um impedimento de roubo e furto e mexeu diversas formas nesse sistema. Então, ela praticou uma falsidade na oitiva que ela teve em fevereiro de 2024 e, além disso, o crime de inserção de dados falsos em sistema informático do DETRAN, que era da Polícia Civil à época dos fatos. E aproveitei também em Lavra 1, eu já entreguei esse áudio na Casa Corregedora, assim como em outros órgãos do Estado também, que eu pedi providência, sobre uma quebra de sigilo telemático. Está dentro da Corregedoria isso, foi enviado por deputado e vocês também não tomam providência. É um áudio, basicamente, de uma pessoa do inquérito quebrando o sigilo e passando para esse mesmo policial, o Eduardo Felipe Dutra. E eu queria entender por que, que com vários crimes, com provas, porque eu juntei mais de 200 provas documentais, áudio, vídeo, e de crimes, não foi só assédio. Por que essa conduta da Corregedoria de não apurar crimes? É normal ter crimes lá desde 2022, crimes serem falados durante oitiva e a Corregedoria não tomar providência de ofício? A corrupção agora passiva está legalizada dentro da Corregedoria da Polícia Civil? Clarice, Mais uma coisinha só, deputada. No único procedimento que eu estou como autora, o meu inquérito e minha sindicância, tem um artigo 325, que é a TCO, Divulgação em Rede Social. E eu fui assediada pelo ex-chefe de polícia, o doutor Joaquim, porque rolou na imprensa e em grupos de WhatsApp da Polícia Civil que a deputada Sheila utilizou o helicóptero junto com o doutor Joaquim para fazer campanha política na Zona da Mata em Juiz de Fora. Inclusive, eu fiquei duas horas numa sala por causa disso, em reunião, até tarde da noite. E isso vazou em vários lugares, o helicóptero foi para muitos lugares e o doutor Joaquim acreditava que fui eu que tinha filmado aquela reunião a portas fechadas com a deputada. Então, eu queria aproveitar para falar sobre isso, sobre esse assédio do doutor Joaquim e por isso que ele me transferiu por disciplina com um ato ilegal também, violando a ilha orgânica da polícia. Obrigada. Nós vamos... Eu posso comentar? A palavra, deputada Sheila. Cumprimentar aqui a doutora Larissa. Eu não a conheço pessoalmente. Acho que eu... Nós recebemos juntas já na festa de final do ano de Juiz de Fora. Mas, assim, eu nem me recordo também. Sobre essa questão aí de helicóptero, é só fazer uma correção aqui, viu, que eu não utilizei o helicóptero da Polícia Civil para fazer campanha política, não, até porque nem era período de campanha eleitoral. Eu peguei uma carona com o doutor Joaquim, porque a convite meu, nem foi a convite, a requerimento mesmo aqui, inclusive de comissões, ele foi até algumas cidades da Zona da Mata, que estão em situações extremamente críticas. Por exemplo, a cidade de São João Nepomuceno tem apenas um delegado de polícia, onde, outrora, já houveram cinco delegados de polícia. Não tem gente para trabalhar. E o único delegado que tem lá na cidade, ele, além de responder por São João Nepomuceno, responde no plantão regionalizado de Juiz de Fora, que atende mais 26 municípios no plantão, e depois fica 72 horas de folga sem comparecer à cidade de São João, que é uma cidade grande. Carangola, idem. Um delegado de polícia para atender a região inteira que vai de Carangola, Fervedouro, que é uma cidade superperigosa. Só tem um delegado. Inclusive, mostrar também que a delegacia de Fervedouro estava com as portas fechadas. Foi fechada a delegacia. Sobraram apenas dois escrivãs, porque foram aposentando, saindo de licença e tal. Sobraram dois policiais, investigadores, aliás. Então, eles foram transferidos e fecharam as portas da delegacia. E depois, na cidade de Além Paraíba, a mesma coisa. Criminalidade extremamente perigosa, divisa com o estado do Rio de Janeiro. E lá pouquíssima gente para trabalhar sem a mínima estrutura e tinham acabado de tirar a vida do filho, inclusive, de um vereador lá na cidade que foi assassinado por revanche. Então, eram situações extremamente graves. O chefe de polícia tinha obrigação de ir lá para fiscalizar e para que ele soubesse de perto o que está acontecendo, porque eu recebo essas denúncias no meu gabinete todos os dias e reclamações por parte dos prefeitos e dos investigadores ali da cidade. Então, deixar aqui registrado que o meu trabalho é sério. Eu não preciso usar dos aparatos da Polícia Civil para fazer campanha política. Está, doutora Larissa? E também, assim, eu acredito, eu não tive acesso, não estava sabendo que a senhora estava respondendo nenhuma sindicância por conta disso, até porque vieram me questionar, acho que foi a GE, me ouviram aqui, eu respondi isso e pronto, porque eu não estava errada. Isso é comum, o chefe de polícia tem status de secretário de Estado, é comum, muitas vezes, o deputado estadual, federal, pegar carona nas aeronaves do governo e ir junto para fazer as diligências, que é o meu trabalho de fiscalização, totalmente legítimo. E eu penso que a senhora está respondendo a essa sindicância porque postou isso nas suas redes sociais. E mais do que isso, a senhora, que nem me conhece, fez um comentário nas redes sociais dizendo, inclusive, que eu era líder de facção criminosa na cidade, eu tenho os prints. Foi o doutor Cláudio. Eu não denunciei, não. Foi o doutor Cláudio. Eu não sou mulher disso, entendeu? Gente, todo mundo me conhece. Eu não me conhecia. Não, eu não conhecia. Sheila, me permita. Ou nós vamos retomar o objetivo da audiência ou eu vou encerrá-la. Exatamente. Nós vamos fazer uma escolha aqui agora. Porque nós temos encaminhamentos tem a defensoria pública. Eu acredito que o nosso objetivo é avançar no enfrentamento ao assédio. Daquilo que, enquanto a Comissão de Mulheres e o nosso trabalho pode avançar. Nossa convidada fez a sua intervenção. A deputada pediu a palavra e está fazendo a intervenção dela. Quando ela finalizar, eu vou passar às próximas duas convidadas. Mas, se não tivermos condições de dar sequência, aí nós vamos encerrar a audiência. Inclusive, sem encaminhamento. O que eu acho que não é o que nós, que estamos fazendo essa luta de enfrentamento ao assédio, queremos. Então, eu vou pedir. Vou retomar a palavra, deputada. Ela vai concluir. Tem mais duas pessoas inscritas. Nós vamos ouvi-las. Vamos ouvir a defensora. E eu vou fazer os encaminhamentos. Porque é importante que uma audiência termine com encaminhamentos. Uma audiência com essa importância. acompanhada pela sociedade, como nós estamos sendo acompanhados, a quem interessa é que ela não termine com encaminhamentos. Então, nós vamos fazer um esforço para que a gente consiga concluir essa audiência com os encaminhamentos. Está bem? Pode ser? Então, nós vamos... Vou retomar a palavra, deputada, que é membro dessa comissão. E, na sequência, nós vamos ouvir as duas pessoas que estão inscritas à defensora e eu vou encaminhar. É muito importante que a gente consiga fechar a audiência, encaminhar. Porque, senão, perde o sentido todo o trabalho que nós estamos aqui desde as quatro da tarde. Deputada. Exatamente. O que eu quis dizer, o deputado Bia e a todos os ouvintes, também não poderia deixar de apresentar aqui as minhas explicações, até porque é uma audiência pública que está sendo passada para todo lugar. As pessoas vão achar que realmente eu usei o helicóptero da minha instituição, da instituição que eu faço parte, também, para fazer política, e eu não o fiz. Eu não fiz nenhuma irregularidade. E, em relação ao que eu comentei, em relação à doutora Larissa, não a conheço, de fato, não a conhecia, talvez, posso ter visto, não me recordava, eu vi através das redes sociais, porque me mostraram também. O que eu fiz? Guardei o print, não tomei nenhum tipo de providência, até porque nós sabemos como é que é. faz parte do jogo, estou aqui na política, e é uma coisa que não me atingiu, porque as pessoas me conhecem e sabem que isso não tem o menor cabimento. Então, não me atingiu. Então, eu não resolvi, não fui mais uma que instaurei procedimento contra a senhora, e não você, espero que não. Desde que eu também seja respeitada, sou uma deputada, sou mulher, e também mereço respeito. Então, assim como eu respeito a senhora. Obrigada, deputada. Nós vamos agora ouvir, nós temos duas inscrições, a Milena de Moraes Clementino, falei sobre o nome correto? A Milena, depois nós vamos ouvir a Juliana, e depois a Juliana, nós vamos ouvir a defensora. A critério de vocês, gente, da forma que vocês julgarem melhor. Juliana? Juliana, então. Juliana. Então, nós vamos primeiro ouvir a Juliana, a Gonçalves, o Coelho, e depois a Milena, então. Isso. Se você pudesse apresentar, Juliana, porque é uma inscrição, eu quero dizer com isso que não está, não tem já os créditos da descrição. Sei. Sou Juliana, sou de governador Valadares, eu sou formada em psicologia pela Universidade Federal de Goiás. Hoje eu estou com 33 anos, e eu fui vítima de um delegado da Polícia Civil, que, no momento que eu me dei conta, eu não fui vítima apenas dele, mas de toda a corporação. Eu já denunciei 15 delegados da Polícia Civil da minha cidade. E, depois, esperando aí resultados do Ministério Público, eu também sofri mais dificuldades de acesso à justiça através do Ministério Público. Então, é muito difícil eu falar assim, olhando nos olhos e tudo. Eu escrevi, eu vou ler também rapidamente, é bom que faz um bom tempo do... faz um bom uso do tempo aqui, né? Primeira... Mas, primeiramente, eu queria... eu estava ouvindo a fala de cada um e a deputada Sheila, ela disse que, no tempo que ela trabalhava, no trabalho dela, nunca sofreu e nunca presenciou situação de assédio no momento do trabalho dela. Isso me fez pensar se está claro para os policiais civis o que é o assédio. igual a vítima de violência contra uma mulher, ela não sabe o que está acontecendo com ela e é uma violência invisível. Então, essa conscientização sobre o que é o assédio é importante justamente para eliminar o crime para o policial não sofrer e não cometer. Como eu vi um meme já na internet, se você não sofreu assédio na polícia, cuidado, você pode ser o assediador. Então, a importância desse debate hoje sobre esse tema. Então, e um, eu queria também, só antes de contar a minha história rapidamente, eu fui perguntada aqui por alguém, sobre essa coroa de espinho. E eu pensei, porque eu sou cristã e Jesus, ele sofreu, foi o pior tipo de condenação da época, que foi morte de cruz, foi uma crucificação. Eu penso que hoje, o pior tipo de morte é aquela que você morre, mas você continua respirando. E eu penso que assim se sente hoje as pessoas que estão aqui presentes, denunciando. Cada vítima aqui se sente como se estivesse vivendo com uma coroa de espinho na cabeça. Então, por isso que eu vim assim, caracterizada dessa forma. Então, eu vou ler rapidamente a minha história aqui. Eu gostaria de dizer que desde 15 de setembro de 2023, quando estive no Ministério Público de Governador Valadares para fazer denúncias contra um delegado da Polícia Civil de Minas Gerais, eu venho sendo violada dos meus direitos. Na esperança de obter justiça, encontrei mais obstáculos. Inclusive, eu fiz esse texto pensando que alguém do Ministério Público, o Jarbas, Dr. Jarbas Soares Júnior, estaria presente aqui nessa audiência, que ele não está, mas, quando eu fiz, eu pensei que ele ia estar. Na esperança, então, de obter justiça, encontrei mais obstáculos, tendo o Ministério Público de Governador Valadares agido com parcialidade, má vontade, prevaricação, violência psicológica chamada gaslight, indisponibilidade, perpetuação da violência já cometida pela Polícia Civil, tendo eu já denunciado por volta de 15 policiais civis, perpetuação da discriminação, de estereótipos, vazamento de informação, revitimização, oferecendo à vítima de violência contra a mulher um ambiente hostil e inseguro, falta de devidas diligências na prevenção, orientação, punição, coleta de provas, julgamento, provisão de remédios e informações jurídicas, falta de credibilidade à minha voz, meus argumentos e depoimentos, minimizando-os, inferiorizando-os e me silenciando, ausência de proporcionalidade e de perspectiva de gênero, tendo em vista a denunciante eu ser mulher, sem advogado e o denunciado ser um homem, delegado, corregedor da Polícia Civil de Minas Gerais, tendo eu já o denunciado por estupro, violência psicológica, moral, sexual, física, indiretamente, tendo eu apanhado no presídio, quando eu fui presa ilegalmente por dois dias a pedido dele e ainda mais, perseguição, calúnia, abuso de autoridade, tráfico de influência, fraude sexual, pornografia de vingança, ameaças e o mesmo segue ativo no portal da transparência, nem sequer foi afastado. E eu, eu continuo com a minha liberdade restringida devido à prisão, tendo que pedir permissão para o juiz para me ausentar da minha residência, tendo meu celular periciado por todo mundo, Ministério Público, Polícia Civil de Valadares, talvez Belo Horizonte, porque eu não sei nem onde o meu celular está e já vai fazer um ano que tomaram ele, tendo minha medida protetiva de urgência negada e constando nos autos do meu pedido de medida protetiva todos os inquéritos que o delegado já fez contra mim, ainda que no artigo 40 da lei Maria da Penha, 14.550 de 2023, diga que o pedido independe da causa ou da motivação dos atos de violência ou da condição do ofensor e da ofendida, tendo a promotora anexado nos autos que, de acordo com ela, não via necessidade de medida protetiva de urgência. e o juiz também já denunciado no CNJ por excesso de prazo ter acolhido o parecer dela. Eu pergunto se eu preciso morrer para conseguir uma medida protetiva. E depois que eu morrer, eu pergunto se o Ministério Público vai negociar, vai avaliar a minha morte por R$ 2 mil, como fizeram com a Rafaela Drummond. Em abril de 2023, a Polícia Civil invadiu a minha casa sem ordem de juiz, apreendeu o meu celular sob constrangimento ilegal, pegou a minha senha, me levaram para a delegacia, onde eu fiquei algemada no banco do corredor por mais de cinco horas. E após, levada para o presídio sem comer, beber água, e fui solta dois dias após, sem audiência de custódia. E após soltura, a Polícia Civil foi, no dia seguinte, em minha casa, intimar eu e minha mãe para ir depor sob inquéritos de 2022 que esse delegado fazia contra mim, eu nem sabia que existia. Foram quatro vezes por dois dias seguidos até eu ter que ter contratado um advogado porque eu estava extremamente debilitada e arruinada, tendo em vista que eu faço tratamento psiquiátrico desde 2013, quando, por causa dos diversos abusos dele e outros delegados, eu tentei suicídio por três vezes, tendo já sido diagnosticada e devidamente tratada pelo Sersan de Minas Gerais. Foi quando eu e minha mãe tentamos denunciar na Polícia Civil e houve prevaricação, não sabendo que podíamos ainda recorrer ao Ministério Público, como hoje eu faço, mas novamente encontro barreiras. A Polícia Civil de Minas Gerais me buscou em Valadares, me buscou num hotel com a sua viatura, me encontrando com os braços e as pernas cortadas, sangrando, dopada, com remédios, alcoolizada, e eu tenho as cicatrizes até hoje, me levou para o hospital regional e esse boletim de ocorrência está desaparecido. Como uma organização criminosa, a Polícia Civil de Valadares me colocou como agressora e o delegado como vítima, e isso com conhecimento do Ministério Público de Minas Gerais. Um dia antes da minha mãe ir na delegacia de Pô, um amigo do delegado me procurou para me falar que se eu não comparecesse a nenhuma intimação, ele, o delegado, retiraria toda a acusação que já fez contra mim. Hoje eu tenho plena convicção que se eu aceitasse essa proposta, ele não retiraria acusação nenhuma e eu nem sei se ele tem autoridade para isso, mas, pelo contrário, observando as condutas do mesmo e as histórias das minhas companheiras de guerra nessa luta, certamente ele acrescentaria mais calúnias contra mim, dizendo e tentando provar como eu sou uma mulher que não cumpre ordens e não respeita a justiça, conforme boletim calunioso onde ele tentou me colocar como desequilibrada emocionalmente e potencialmente perigosa, porque adentrei delegacia sem cautela, sem respeito aos servidores, fazendo ameaças contra policiais civis. O momento em que eu estava gravando todas as vezes que eu compareci na delegacia para procurar filmagens do dia que eu fui presa e eu provei como eu fui discreta, respeitosa, recatada e desconstruindo tudo que ele falou, provando a calúnia. Então, eu queria perguntar ao doutor Jarba Soares, ao Ministério Público, se a recomendação feita dia 22 de março de 2023 pelo Conselho Nacional do Ministério Público, CN02, está sendo cumprida. Percebam que a má administração pode ser muito mais perigosa que uma guerra. A negligência das autoridades diante de denúncias graves contra servidores públicos responsáveis pela segurança e ordem pública é um dos fatores que agravam a violência, conforme o perâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A lei deve ser cumprida para que o ser humano não seja compelido como último recurso à rebelião contra a tirania e a opressão. E acrescento, a lei tem que ser para todos, ou restará aos vulneráveis e oprimidos, além da revolta, à desesperança, o adoecimento e enlouquecimento. Eu estou nessa audiência pública hoje porque eu estou sendo violentada institucionalmente pela Polícia Civil de Minas Gerais e pelo Ministério Público de Minas Gerais. E eu estou pedindo socorro por mim e por todas as mulheres. Juliana, obrigada. Nós vamos tentar encaminhar a partir do seu relato. Quando a defensora na fala da defensora nós vamos tentar fazer os encaminhamentos. Está bem? Obrigada. Milena, então. Milena de Moraes Clementino. Da mesma forma, Milena, eu vou pedir para você se apresentar e fazer a sua intervenção. Boa noite a todos. Meu nome é Milena Moraes Clementino. Eu sou psicóloga jurídica. Em 2023, eu fui surpreendida por uma busca e apreensão no meu lar, prender o meu celular. A acusação é que eu seria uma psicóloga psicótica, estarei se perseguindo um paciente. Só que o paciente era meu ex-memorado, um delegado regional. eu anexei todas as provas da corrigidoria, no CNJ, no Ministério Público Federal, no MPF, doutor Pedro. Eu anexei todas as provas. Eram áudios, eram atas notariais. Não existe um PCnet, não existe um inquérito onde fala que ele é o réu. Somente fala que eu era uma psicóloga, perseguindo ele. E um dos áudios, está ele perguntando por que eu não tive o orgasmo. somente ele. Após a denúncia, a minha casa foi tentar... Eu sofri uma tentativa de invasão na minha casa. Após a medida protetiva. Somente tive uma medida protetiva, porque a nossa palavra não vale como a Maria Penha descreve. Eu fui no delegado, o delegado disse que eu era para voltar outra data, porque ele não faria nada. Aí o delegado-chefe desse depol disse que era um tráfico de influência, uma palavra que eu não conhecia. era desse meu ex com o delegado que pegou meu celular. Era um esquema entre eles. Eu denunciei o tráfico de influência, anexei em ata anatorial. Fui eu fazer isso, eu sofri uma tentativa de invasão na minha casa. Nem essa PCnet sobre isso não existe. Eu estou saindo do meu estado, porque o meu estado não me protege. Eu fui na corredidoria hoje, não existe nada contra ele. só existe eu sendo uma psicóloga, perseguindo um paciente. Se a desembagadora já viu que era um processo, que era um relacionamento, eu já ganhei medida protetiva, porque o juiz deferiu uma medida protetiva para ele na minha busca e apreensão, e após a busca e a medida protetiva dele, ele ficou correndo atrás de mim. Aí o senhor fala que tem medidas cabíveis a delegados. Ele não é punido, ele é exaltado na rede social. Eu acabei de sair, eu viajei 10 horas para estar aqui, acabei de sair da corredidoria. Não fizeram nada contra ele. Eu estou saindo do meu estado, da minha casa própria, porque ela foi tentada, eu sofri um tentativo de invasão numa madrugada, arquivada na polícia militar. O meu estado não me protege. A polícia civil de Minas, ela é corrupta, ela tem tráfico de influência, e ninguém está tomando providência disso. Não precisa morrer mais mulheres. Rafaela foi uma fatalidade que não devia ter acontecido. Nós precisamos de providência. Nós não precisamos deles somente ser punidos judicialmente e vocês exaltando eles em redes sociais, não. Não tem um inquérito que fala que ele é o réu. Tem um inquérito que fala que eu sou a ré, que eu sou uma psicóloga perseguindo um paciente que o CRP já apurou, falou que ele nunca fez uma consulta comigo. A desembagadora já falou que ele nunca foi uma paciente, era um relacionamento. Ele usou o judiciário e o tráfico de influência para fazer uma busca e apreensão na minha casa. Meu celular ficou prendido mais de 150 dias. Eu acabei de ver na corrigidoria que foi uma instauração errada que fizeram, anexei as provas do meu celular. Então, o tráfico de influência está em toda parte. Na corrigidoria, na polícia civil que pegou meu celular e na corrigidoria que instaurou o inquérito. Está em todo lugar. E não estão tomando providência. A mulher não tem proteção aqui em Minas. Quem está violentando a gente é a polícia civil. Vou passar agora para a Samanta, que é a nossa defensora pública, coordenadora estadual de promoção e defesa dos direitos das mulheres, exatamente para que a gente possa começar a fechar encaminhamentos em relação a tudo o que foi dito, tudo o que foi apresentado durante essa audiência pública. Samanta, obrigada pela presença. Obrigada. Obrigada pelo convite. Inicialmente, eu cumprimento a mesa na sua pessoa, a deputada Beatriz. Obrigada por ter aberto o espaço para todas essas oitivas dessas mulheres. Cumprimento a todas as demais pessoas na mesa na sua pessoa. Inicialmente, eu queria prestar minha solidariedade ao senhor, o senhor Odair, em relação à perda que o senhor sofreu e também às nove pessoas que a Raquel trouxe aqui, que também cometeram auto-extermínio. E aí foi dito anteriormente que seria uma fatalidade. Eu discordo. Eu discordo, porque uma fatalidade é, sei lá, o resultado de um acidente de trânsito. É uma fatalidade. Eu acho que o caso da Rafaela, esses outros nove casos que foram relatados, eu acho que são casos de violência, são resultado de uma violência e de uma violência institucional. Eu não estou aqui atacando a instituição, a polícia civil, de forma alguma, eu faço parte de uma instituição também. E eu sei que instituições têm falhas, e isso acontece. Então, a gente está aqui para achar resultados, para pensar em questões propositivas e não de penalidade. Eu não falo como Ministério Público para punir, eu falo para pensar alternativas, para pensar no futuro, para evitar novas violências daqui por diante. Então, essas nove pessoas, a Rafaela, o que eu queria deixar bem claro é que são mortes evitáveis. E por que essas mortes aconteceram? Porque essas mulheres, o assédio não acontece só contra mulheres, é verdade, homens e mulheres e pessoas não binárias podem sofrer assédio, mas ele predominantemente escolhe mulheres. Por conta de todos os estereótipos de gênero que a gente tem, de toda a desigualdade de gênero que a gente tem no Brasil e no mundo. A gente vive numa sociedade machista, a gente vive numa sociedade patriarcalista. Então, isso vai chegar com maior força nas mulheres. Por que eu estou aqui hoje? Eu estou aqui hoje, a Defensoria Pública é uma instituição que garante o acesso à justiça para todas as pessoas que dela necessitam, seja porque elas sejam hipossuficientes econômicas, seja porque elas estejam passando por uma situação de vulnerabilidade jurídica. Eu sou titular do NUDEM de Belo Horizonte, que é a Defensoria Especializada de Defesa dos Direitos das Mulheres em Situação de Violência de Gênero, e lá a gente atua para todas as mulheres, independentemente de classe econômica, de condição social, porque as mulheres, quando elas pedem uma medida protetiva de urgência, elas estão vivendo uma situação de vulnerabilidade jurídica. E eu estou afastada dessa minha titularidade nos últimos quase três anos para exercer a coordenação estadual de promoção e defesa dos direitos das mulheres no âmbito da Defensoria. E esse é um órgão novo, relativamente novo, não tem nem dois anos ainda, e ele foi criado justamente para que a Defensoria comecesse a atuar em termos de políticas públicas, de construções estratégicas, estaduais e coletivas. E aí, nessa qualidade, a CEDEM recebeu uma denúncia da ouvidoria do Ministério das Mulheres sobre um caso específico de uma mulher, servidora da Polícia Civil, que estava passando por diversas formas de assédio moral, a maioria deles de segunda ordem, mas também passou por um caso de importunação sexual e precisava de acompanhamento no processo, ela não tinha advogado e advogada. Então, eu falo por uma pessoa que nos procurou e, a partir disso, eu venho a essa audiência pública. Eu não sei se as demais mulheres aqui presentes que prestaram depoimentos, que tiveram coragem, e aí também eu queria agradecer a vocês pela coragem e dizer que vocês estão vindo na frente de muitas que não tiveram esse espaço que vocês estão tendo e que vocês vão abrir campos, vocês vão abrir margem para outras mulheres também não sofrerem o que vocês estão passando, vocês estão abrindo o caminho para outras mulheres que virão. Então, eu gostaria de agradecer o depoimento de cada uma de vocês. Eu não sei se vocês estão acompanhadas por advogado ou advogada particular. Eu... Claro? Perfeito. Eu peço desculpas, Samanta, mas eu preciso prorrogar a reunião, senão eu não vou conseguir continuar com ela. Eu tinha dois minutinhos para fazê-lo. Então, a presidência prorroga os trabalhos dessa reunião. Ok? Pronto. Agora a gente pode continuar. Eu me perdoe. Sem problema. A formalidade é importante em alguns casos. Então, não sei se vocês estão acompanhados, mas eu coloco a Defensoria, a Coordenadoria Estadual de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres à disposição para conversar com vocês, se necessário for, com quem eu não conheço ainda. E a ideia, como eu falei antes, é a gente pensar no macro, é a gente pensar numa estratégia coletiva para que casos como os de vocês não aconteçam mais. Claro, não estou esquecendo dos casos de vocês. Os casos de vocês, se vocês estiverem sendo processadas, vocês vão ser defendidas. Se vocês quiserem uma ação de indenização por danos morais, por danos materiais, vocês têm esse direito, a gente vai analisar caso a caso. por exemplo, uma ação penal em que vocês tenham sido vítimas, a gente acompanha. Então, tudo isso, o direito de vocês, ele é considerado. Mas eu acho que a importância dessa audiência pública, e por isso eu dou tanto valor à Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, a presidenta Ana Paula que precisou se retirar, mas ela é muito parceira da Defensoria Pública, a gente está sempre juntas na pauta das mulheres, porque a gente precisa pensar no coletivo, e a gente precisa pensar daqui para frente. Ok, isso aconteceu. Não dá para dizer que todos esses casos relatados, e mesmo das mulheres que não tiveram coragem para estarem aqui hoje para relatar, tudo é mentira. A gente não tem assim, ah, não, mas a mulher mente. É a mesma coisa que eu ouço falando da Lei Maria da Penha. Ah, mas a mulher mente, a mulher inventa. Gente, pode acontecer, pode, mas estatisticamente é 1%, é menos de 1% o número de mulheres que vai inventar uma situação. Então, depois de todos esses casos, a gente tem que identificar que um problema existe. Então, o problema existindo, o que a gente vai fazer sobre? Então, o delegado Pedro, ele comentou aqui sobre uma política, que está sendo, uma resolução que vai ser publicada sobre, para a criação de um núcleo de orientação e prevenção e combate ao assédio moral. Então, dou muito valor, parabenizo a Polícia Civil por essa resolução que será publicada. Agora, eu fiquei com uma dúvida, porque quando muitas de vocês falaram sobre uma quinta, ou então uma subcorregedoria, que faça só, às vezes, do assédio moral, enfim, isso é uma questão interna de distribuição de cargos que eu não tenho como interferir, e nem da opinião, mas eu acho muito importante que esse núcleo, ele seja composto, o senhor não comentou quem que vai estar, quem faz parte desse núcleo. Eu acho que, para que ele seja imparcial de verdade, para que essas mulheres sejam acolhidas, como a deputada Beatriz tantas vezes falou, como ela vai ser escutada, como ela vai ser, qual é essa especialização que vai acolhê-la. É preciso que não seja só da corrigedoria. Então, é que a corrigedoria precisa participar desse núcleo, concordo, muito importante, mas não apenas. A ouvidoria do Estado precisa participar desse núcleo. Se vocês tiverem algum centro de estudos, na Defensoria Pública a gente tem câmara de estudos, esse centro de estudos deveria participar, uma representação de sindicato, das escrivãs, de associação das inscrivãs, de sindicato dos servidores. Todas essas instituições, todos esses setores precisam participar desse núcleo. E também com paridade de gênero. Então, não podem ser só homens, tem que ser homens e mulheres. Claro, e também com algum tipo de orientação nessa resolução, para que a mulher faça essa escuta inicial da mulher que sofre assédio moral. Só assim, só dessa maneira, o assédio moral vai poder ser considerado. Porque eu estou vendo isso no caso que eu estou atuando, esse caso que chegou para mim, da ouvidoria do Ministério das Mulheres. Eu pedi o acesso aos procedimentos administrativos da corrigedoria, eu não recebi todos ainda, mas eu já recebi vários deles, e são diversos, são 12 diligências preliminares e sindicâncias administrativas. São muitos procedimentos. E procedimentos em que vítimas se tornam agressoras, se tornam acusadas e investigadas. Então, isso é algo que a gente tem que entender. eu acho que o assédio de segundo grau, ele tem que ficar muito nítido, a caracterização, é muito difícil caracterizar, mas a gente tem que ver, em todos esses casos individuais que foram tratados, qual que é aquele elemento que é igual, que é aquele elemento que se parece que é semelhante, e que a gente pode perceber os problemas. Então, por exemplo, a questão da intimação. não tem legislação, eu fui procurar se não tem legislação, como assim não tem legislação num procedimento administrativo para determinar que as pessoas sejam intimadas sobre a resposta daquele procedimento administrativo? Tem. E aí eu achei aqui, de fato eu não conhecia, mas eu achei, a Lei 14.184, de 31 de janeiro de 2002, é uma lei estadual de Minas Gerais. Lá no artigo 37, fala da comunicação dos atos. Então, essa lei, ela dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. Lá no artigo 37, está escrito que o interessado será intimado pelo órgão em que tramitar o processo para ciência da decisão ou da efetivação de diligência. Então, é muito importante que uma pessoa que pede providências, ela tenha a resposta de qual tenha sido a providência, a resposta à providência que ela solicitou. Isso é um procedimento administrativo da administração pública estadual. Então, eu deixei aqui para falar também, basicamente, sobre, muito já foi dito sobre o que é o assédio moral, o que é a caracterização do assédio moral, mas algo que não foi falado ainda é sobre a modalidade de assédio moral organizacional. E eu acho que todos esses depoimentos dão muito para a gente entender que o assédio moral organizacional é um processo contínuo de condutas abusivas que é amparado por estratégias organizacionais que têm por objetivo excluir quem a instituição não deseja manter nos seus quadros por meio dos desrespeitos aos seus direitos fundamentais. Então, o que a gente viu aqui de paralelo? Eu não estou dizendo que todas essas mulheres estão falando a verdade, eu não estou dizendo que isso não tenha que ser investigado, que essas pessoas que foram citadas por elas como agressoras, de fato, são. Eu não estou fazendo pré-julgamento de forma alguma disso. mas existe um elemento que lhe é similar que é a segregação dessas funcionárias e funcionários, dessas servidoras e servidores. São funcionárias e servidoras que foram transferidas sem a sua vontade, são servidoras que foram colocadas para a aposentadoria por alguma questão de saúde mental. Então, eu acho que a gente tem que entender que do jeito que está sendo feito não é o ideal. Sem falar se é verdade, se é mentira, mas não é o correto. Eu acho que o correto é a gente ter um espaço de escuta para essas mulheres, para que a gente consiga identificar de verdade aquilo que elas estão passando e juntar todos esses elementos. Vocês falaram muito sobre a Lei Maria da Penha, e tem uma pauta que eu defendo já há muitos anos, é a competência híbrida da Lei Maria da Penha. Por que a Lei Maria da Penha é a terceira melhor lei do mundo no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres, eleita pela ONU no ano de 2012? Por quê? Porque ela tem o artigo 14, que fala da competência híbrida. Todas as demandas que uma mulher em situação de violência doméstica e familiar sofra, sejam elas de natureza cível, indenização, possessória, sejam elas de natureza de família, divórcio, reconhecimento de solução de não estável, guarda, alimentos, partilha de bens, ou então criminal, ou então de proteção, todas as demandas têm que ser processadas, julgadas e executadas num único juízo, que a Lei Maria da Penha chama de juizado de violência doméstica e familiar. Por isso a Lei Maria da Penha é tão boa, porque você vai reunir todas essas demandas que a mulher passa e você vai enxergar, vão ser os mesmos profissionais, mesmo juiz ou juíza, mesmo promotor ou promotora, mesmo defensora ou defensora, os mesmos profissionais vão olhar para essa mulher como um todo e não fatiá-la. E aí cada etapa dela vai para uma vara diferente. Hoje, em Minas Gerais, a competência híbrida é implementada? Não. Minas Gerais e todos os outros estados brasileiros, à exceção do Mato Grosso, descumprem a Lei Maria da Penha, descumprem esse artigo. E aí ela não fica tão boa assim, porque a gente está fatiando a mulher. Então, a sensação que eu tive, conhecendo o caso que chegou para mim e vendo o número gigante de diligências preliminares e sindicâncias administrativas que foram instaurados, é que essa mulher está sendo fatiada. Ela teve uma violação de direitos, ela sofreu uma importunação sexual. A partir dali, o problema começou. É como se ela não pudesse ter contado isso para ninguém. Porque uma vez que ela conta que ela foi vítima de uma importunação sexual no trabalho, ela já era, porque aí são muitos procedimentos. Então, isso é uma violência. Então, eu acho que todas as instituições, e nisso eu me incluo também, não estou falando só para a polícia, estou falando da própria defensoria também, a gente tem que tomar muito cuidado com violência institucional. Lá na defensoria, a gente escreveu um protocolo, no ano de 2022 foi publicado, é um protocolo para acolhimento e atendimento a mulheres em situação de violência de gênero. Por quê? Porque, às vezes, a mulher entra na defensoria e ela pode ser violentada por todos aqueles profissionais. Então, a servidora administrativa, a mulher tem que contar a história dela, depois ela passa pela estagiária, tem que contar de novo, depois ela passa pela defensora e é a terceira vez que ela vai ter que contar. Na mesma instituição. Ela vai mudando de salinha em salinha e tem que contar tudo de novo. Retraumatização. Segundo Alice Bianchini, a gente não pode fazer isso. Então, o que a gente fez? Um protocolo para impedir, para conversar com defensoras e defensores, para impedir que essas coisas aconteçam. Então, estou dando o meu exemplo concreto para mostrar que não estamos apontando o dedo, a gente quer resolver. A gente está, nessa audiência, percebendo que um problema existe. Então, como a gente resolve esse problema daqui por diante? Para que outras mulheres não passem por isso, para que casos como o da Rafaela nunca mais se repitam. Não dá para a gente dizer que isso é uma fatalidade. Isso não é. A gente sabe onde está o problema. A gente só tem que atacar o problema. Então, como sugestão de encaminhamento, que eu estava conversando com a deputada Beatriz um pouquinho antes, eu sugiro que, nesses casos que já foram relatados, que a Corregedoria, em uma próxima audiência pública, trouxesse respostas. Trouxesse respostas. Porque essa audiência está sendo gravada, vai ser feita uma ata ao vivo. Então, acho que todos esses pontos, alguns pontos relatados aqui foram muito graves, foram crimes, foram coisas muito graves. Então, até para mostrar que talvez tenha tido alguma providência, só elas não ficaram sabendo, pode ser, que vocês não tenham ficado sabendo, não foram intimadas, por exemplo. Então, acho que seria bacana a instituição trazer, olha, nesse fato, naquele caso, no dia tal, enfim. Se for uma questão sigilosa, se vocês não puderem trazer em uma audiência, mas que isso seja informado individualmente para cada uma dessas mulheres que relatou esses crimes que foram relatados. Porque a gente não pode fingir que não escutou o que elas contaram para a gente. Então, no que eu estou acompanhando, eu vou fazer uma defesa em todos os procedimentos administrativos que já foram enviados, mas estou atuando na ação penal, mas é muito importante que a instituição mostre. Não, a gente não está inerte, a gente fez isso, isso e isso, mesmo que não seja em público, em razão do sigilo. E é isso. Muito obrigada. Saindo daqui, qual compromisso a corrigidoria poderia fazer conosco? Nós vamos agora tentar fazer os encaminhamentos finais, então, da audiência. Eu acho que a gente tem, no mínimo, dois encaminhamentos aqui. O encaminhamento é que, na verdade, essa audiência acabou fazendo um balanço de quase um ano depois, não é, senhor Aldaya? de que procedimentos foram adotados ou não, de que protocolos foram feitos ou não, de mudanças de cultura ou não. Acho que essa audiência conseguiu ampliar para trazer, inclusive, esse balanço. E não é um balanço bom. É isso que eu queria compartilhar. Não é um balanço bom, porque a gente não teve novos procedimentos. O governo do Estado, ele permanece com os procedimentos anteriores. E a nossa questão é, é a terceira audiência, não vai ser a última, é o que nós estamos tentando dizer, os procedimentos, eles estão insuficientes. Não é um julgamento da instituição, não é? Mas os procedimentos estão insuficientes. Então, o que nós vamos... Pelo menos a avaliação da maioria daqueles que participam dessa audiência. Nós fizemos a escuta. Eu peço desculpas, porque eu tenho que ter essa função de pedir uma conclusão, de pedir uma síntese, de modo que nós pudéssemos escutar todas as pessoas e pudéssemos concluir a audiência. Então, eu acabo cumprindo essa parte de pedir o conclua. E também acho que esse espaço, as pessoas tinham que ter o direito de falar. Porque estou achando que, tirando essas audiências, estão tendo poucos lugares de escuta das pessoas. Isso precisa nos dizer alguma coisa. Então, acho que um primeiro encaminhamento, que é de nós aprofundarmos essa proposta de uma estrutura especializada no enfrentamento ao assédio moral. Então, vamos ver se nós conseguimos uma agenda junto ao Ministério Público, Defensoria, inicialmente, e Polícia Civil, para nós aprofundarmos. Essa é uma proposta. Nós precisamos apostar em alguma coisa que não foi feita ainda, porque ela está insuficiente. Então, acho que esse é um primeiro encaminhamento. O segundo encaminhamento é o que a nossa defensora propôs, das respostas da corrigedoria. Porque, de fato, conheço já algumas mulheres vítimas do assédio e as suas histórias. E a ausência de fechar esse ciclo e da vítima que vai se transformando em responsável. Então, vou sugerir esse segundo encaminhamento, que engloba a sua pergunta, de respostas da corrigedoria, que não vão ser dadas agora, até porque tem situações que precisariam de um aprofundamento daquilo que foi apresentado aqui. Então, acho que esse é um segundo encaminhamento dessa audiência, que eu vou formalizar, mas estou dizendo que vou formalizar. Durante a audiência, eu ainda recebi mais uma demanda de assédio. E eu pedi autorização à pessoa que me mandou, e já mostrei ao delegado, e vou fazer o encaminhamento junto. Não é necessário ler, eu já conversei com a pessoa durante a audiência, e vou fazer o encaminhamento. Então, acho que esse é um segundo encaminhamento, para a gente ter essas respostas, que, além de ser dada, e não necessariamente tem que ser dada à deputada, nos detalhes, porque eu não tenho que ter acesso a isso. Mas as pessoas tenham essas devolutivas. Então, acho que esse é o segundo encaminhamento. Um terceiro encaminhamento, porque essa audiência nós dividimos em dois pontos para tratarmos especificamente com a corrigedoria, que era uma demanda desde o final do ano passado, nós vamos fazer uma outra audiência focada na questão da saúde mental. E aí nós vamos trazer... Está aqui o requerimento já. Nós dividimos em dois momentos, e acho que foi acertado. Se nós tivéssemos feito audiência ainda envolvendo os órgãos que lidam com a saúde mental da Polícia Civil, não teríamos focado. Acho que ter focado e ter um diálogo direto com a corrigedoria foi acertado nessa audiência. Então, o nosso próximo momento de audiência pública vai ser exatamente a questão do adoecimento mental entre as servidoras da Polícia Civil, o número de afastamentos, por razões médicas, as aposentadorias compulsórias, e as servidoras que denunciam estarem sofrendo assédio moral e sexual no âmbito da instituição. Então, esse é o nosso próximo passo, porque nós dividimos mesmo. Quando nós planejamos essa audiência, nós vimos que, se nós não focássemos e tivéssemos o diálogo com a corrigedoria, nós não teríamos condições de encaminhamento, e da escuta também, e de ter uma audiência que nós pudéssemos nos dedicar toda a ela a esse momento. Então, são esses três encaminhamentos. No caso daquilo que a Juliana nos relatou, eu ainda vou encaminhar com vocês, se você quiser, que também possam ser feitos encaminhamentos junto à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, porque eu fiquei atenta ao seu relato e várias questões dizem respeito a isso. E a Comissão de Direitos Humanos tem protocolos de acompanhamento específicos aqui na casa, que eu acho que, caso você queira, possa ser um lugar. E, ao término dessa audiência, nós fazemos o encaminhamento com você e com a Milena, se você também julgar que possa ser adequado. E aí nós fazemos os encaminhamentos quando a audiência terminar aqui com vocês. Está bem? Eu posso finalizar? Se eu gostaria de dizer mais alguma coisa, posso finalizar? Por favor, pegue o microfone. O senhor quer falar? Então, pessoal, que agora eu vou falar com o presidente do Instituto, Rafael Adrumor. O Instituto, eu anunciei ele quando teve aquela audiência, a última audiência. E o Instituto hoje é uma realidade, entendeu? E gostaria também de agradecer que no Instituto foi várias pessoas da Polícia Civil. Prestigiou o Instituto. Entendeu? Teve a senhora Vânia, teve presente, a Tatiana teve presente, teve representante do delegado Cristiano Xavier, teve representante da delegada federal Ayuane, teve o perito, como que ele chama, Eric. Então, a Polícia Civil confiou no Instituto Rafael Adrumor. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês lá. E também gostaria de agradecer também o grande apoio que a gente tem no grupo de Conceitoria de Brasília, o Grupo G9, na presença, que eles estão ali presentes, ver o Léo de Brasília, especialmente, ver a senhora Ana também. Então, é isso aí. Gostaria de agradecer também a deputada Beatriz. Muito obrigado pelo apoio à minha filha, por tudo, pela luta. Ou seja, a minha filha deixou um legado. E o legado está aqui, é a luta para todas vocês, todas as mulheres do Brasil e do mundo. É isso que eu tinha a dizer. Obrigada. Jaqueline também pediu um minutinho, Jaqueline. Pega mais pertinho, que a gente não está te ouvindo. Eu não sou advogada de ninguém, não, mas, da mesma forma que a história da Rafaela mexeu muito comigo, a história da Rafaela me deixou de cama, porque eu já estava afastada pelo corregedor. Quando eu fiquei sabendo da notícia, eu não conseguia levantar da cama. O psicólogo me mandava mensagem todos os dias para eu levantar da cama. A história da Mona também me deixou na cama. Eu não sou advogada dela, mas eu acho estarrecedor o que está acontecendo com ela. Na polícia civil, mulher que fala, ela vira diabólica. E eu quero deixar registrado que a gente faz concurso para ser polícia, não para ser anjo. A gente não é anjo. A gente tem as nossas limitações, as nossas dificuldades. E eu ver uma mulher sadia saindo numa maca, eu chorava compulsivamente na frente da televisão vendo aquela cena. E depois, ainda sabendo que ela foi parar em um CTI, eu falei, gente, é uma mulher sendo reduzida a um saco de batata. E eles colocam a gente aonde eles querem. Então, assim, nem falei com ela que eu ia falar isso, porque eu converso às vezes com ela, eu tento acalmar ela em relação a tudo o que está acontecendo com ela. e não estou aqui, não sei nem o que ela vai pensar do que eu estou falando, mas eu estou falando do que está me acontecendo em relação ao que acontece a ela. É o meu sentimento em relação à Mona. Eu acho estarrecedor o que acontece com ela. Só mais uma coisinha. De todas as doenças que eu tive, eu quero só acrescentar que eu tive um AVC também. Por graça de Deus, sem sequela, não sei como, é Deus que me quer aqui. Quando essa professora fez isso comigo na Acadepó, eu dei um AVC. Então, eu quero registrar isso também e eu quero registrar mais... A última coisa, eu te prometo. Esses médicos peritos que me afastaram, eu denunciei eles no CRM, está correndo lá no CRM alguma coisa. Em algum momento, eu espero que eles me ouçam, porque, por enquanto, eu só estou documentando. A médica perita que me afasta a mando do corregidor por 60 dias, ela foi promovida por mérito o sábado. Eu sei que os atos públicos, eles precisam ser motivados. E eu gostaria muito que a polícia civil me falasse qual o mérito dela no ano de 2023 para ser promovida por mérito. Porque a gente que trabalha no interior, a gente sabe o quanto que médico legista trabalha sozinho. E eles estão condecorando uma médica legista que está aqui fazendo o que o corregidor quer. Então, assim, eu só queria deixar isso registrado, que ato público é motivado. Então, eu gostaria de saber qual o ato público, o que ela fez pela instituição no ano de 2023 para ela ter sido promovida por mérito sábado. Eu queria... Eles não vão me responder, porque eles não me respondem nenhum documento que eu formalizo. Então, eu gostaria de saber o que ela fez para ser promovida sábado. É a mesma? É a mesma que vai fazer. Nós vamos tratar dessa questão da saúde e perícia em uma audiência específica também. Vocês sabem desse compromisso nosso que eu firmei quando nós fomos organizar essa audiência também. Está bem? Tatiana. É só para acrescentar, porque o assédio, na época que eu estava sofrendo o assédio, eu custei para perceber, a gente custa para perceber que a gente está ali vivendo aquilo ali. e, com a morte da Rafaela, eu chorei igual um bebê, meu marido está ali, sabe? E conversei com o seu cunhado, o senhor daí. E eu falei, era para ser eu. Seria eu o próximo passo. Então, até então, eu estava lutando para voltar e aí foi crucial que eu percebi que eu não poderia continuar, que eu iria acabar comigo mesma. então, assim, está na justiça porque eu quero a minha aposentadoria integral, só ser juíza, pelo amor de Deus, doutora, não decida isso, falar que eu tenho que retornar para a polícia, que eu iria retornar. De fato, me adoeceu muito, mas também me fortaleceu e eu tento, na medida do possível, ajudar outras pessoas. E, assim, a gente se vê retimizada o tempo inteiro, às vezes discriminada por próprias mulheres, por próprias colegas que sofreram assédios, entendeu? Porque, muitas vezes, a gente, quando apanha muito, acaba sendo um porco espinho. Então, você acaba afetando a outra pessoa. Então, eu entendo muitas, como a Mona, como várias outras. E tenho comigo, que já foi encaminhado para a deputada, várias pessoas que me encaminharam denúncias. Então, doutora, são várias pessoas. E, se eles me autorizarem, eu reencaminho, sabe, para a doutora? Porque são mais de 20 pessoas com denúncias gravíssimas de vários cargos. Não é só escrivão, não. Obrigada. O que é importante é vocês saberem do meu compromisso de dar sequência a essa luta pelo enfrentamento do assédio moral e sexual na administração pública e na polícia civil, para que nós tenhamos ambientes seguros para nós, mulheres, em todos os lugares. Para trabalhar, para viver, para o lazer, para a vida em comunhão com alguém. Então, esse é o nosso compromisso. Quero agradecer a todas as pessoas que tornaram possível essa audiência, à comissão que aprovou o nosso requerimento e tão prontamente fez o agendamento da audiência através da deputada Ana Paula Siqueira, nossa presidenta da comissão. Quero agradecer à Corregedoria Geral da Polícia Civil, que esteve aqui conosco. Nós estamos aqui há quase cinco horas. Então, ao delegado Pedro Henrique, que está aqui conosco, quero agradecer à Defensoria Pública, presente aqui conosco. Quero agradecer ao senhor Aldair, presente, está conosco, todas as audiências. Eu não consigo dimensionar a sua dor, mas eu quero agradecê-lo, porque, quando o senhor vem, o senhor faz da dor uma luta e uma forma de que outras mulheres não vivam, outras famílias não vivam o que a família do senhor foi obrigada a viver. Então, gostaria de agradecer a sua generosidade por, mais uma vez, estar conosco e sempre nos ajudando nessa pauta. Vocês têm que compreender que eu sou uma professora primária, eu não sou da Polícia Civil. então foi um universo completamente novo, completamente novo. Se vocês me perguntarem da escola, eu sei de olho fechado. Se vocês me perguntarem da legislação da escola, eu saberia mais do que o senhor, de tudo o senhor apresentou aqui. Mas esse era um universo que eu não conhecia. Assumi um compromisso, os sindicatos também me ajudaram nesse aprendizado e aqui estamos. Então, o que eu posso garantir é continuar trabalhando pelo enfrentamento ao assédio moral e o assédio sexual na Polícia Civil, trabalhando como uma professora, porque poucas profissões trabalham tanto como uma professora. As primárias, então, que são alfabetizadoras, não sei se eu conheço alguma professora que trabalha mais do que uma alfabetizadora. Então, é o meu compromisso para que eu continue aprendendo e, ao aprender, consiga melhorar essa luta tão necessária nesse espaço que hoje eu ocupo na Assembleia Legislativa como deputada estadual. Quero agradecer também a Vânia, do Sindicato da Polícia Civil, agradecer a Raquel, do Sindicato das Escrivãs, quero agradecer também a Aline, da Associação das Escrivãs, Quero agradecer as mulheres que sempre vêm às audiências e enfrentam muito das suas dores ao relatarem as violências e assédios que sofrem. Então, a Larissa, a Jaqueline, a Tatiane, acho que a nossa defensora, Samanta, ela disse bem que vocês, ao fazer isso, ao se colocarem nesses lugares e nesses espaços, vocês estão dando uma contribuição fundamental por dias melhores para outras mulheres. Quero agradecer a Milena, que veio, vocês vieram de longe, vamos tentar fazer, Juliana e Milena, vamos tentar fazer os encaminhamentos aqui dessa audiência. Acho que nós saímos com bons encaminhamentos e vamos tentá-los e efetivá-los para que nós avancemos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece à presença de todas as pessoas, dos convidados, do público presente, da consultoria e todos os funcionários da Assembleia, que eu os obriguei a uma hora extra que não é remunerada. Mais uma vez, eu espero obter o perdão de vocês no momento final por esse excesso de trabalho. Convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Boa noite. Aplausos. Aplausos. Aplausos.